Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com o Clê, em parceria com a UBC. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Tomás, músico, compositor, líder do Autoramas, tem carreira solo, é empreendedor, eu quero falar muito sobre isso também, esse lado empreendedor, porque quando eles entram nesse mercado independente aqui no Brasil, eu acho que nem tinha esse nome ainda, né? Eu sempre ouvi falar de longe, assim, cara, os caras faziam, era tudo mato, não tinha as turnês, não tinha os festivais fora do eixo, não tinha nada, né? E vocês estavam desbravando essa história. Irmão, obrigado por estar aqui, viu? Beleza, bro, estamos aí, estamos aí. Legal que é a música independente também no canal. Me conta como que começa a tua história na música, cara. Põe a ampulheta aí. Primeiro contato com a música, como que a música chega até ti lá em Brasília? Cara, pois é, eu nasci em Brasília e eu tive assim, sei lá, na minha família, todo mundo sempre gostou muito de música, sempre teve muito disco, muito rock and roll. Meu pai foi baterista numa banda chamada A Margem, banda totalmente psicodélica. É até engraçado que teve uma, eu tinha uns cartazes dele, não sei o que, umas coisas que eu só fui ver muito recentemente, tipo, de cinco anos pra cá. Pô, a parada era doidaça. Isso que anos 80, né? Não, isso era do meu pai. Do teu pai. Início dos anos 70, sabe? Caralho. É isso, e aí, cara, tem até o... E aí, assim, os amigos da minha mãe e coisa e tal, e outros adultos que frequentavam lá em casa, tem um... O guitarrista era o Peninha, uma figura inacreditável, que sempre foi na minha casa. Quando eu vi as fotos dos caras, os cabeludões, isso aqui, em Brasília, e naquela época fizeram um show em presídio. Cara, nossa, várias histórias, cara. Eu só podia ter saído daí mesmo. E você, moleque, tava observando tudo isso. Não, não, cara, eu não tinha nascido, foi antes disso. Eles eram garotões, assim, sabe? Era isso, tô tocando com os instrumentos de anine, com aquelas, sabe, aquelas bateras brasileiras e coisa e tal, as paradas assim. E minha mãe também é cantor, a turma deles lá tinha compositores, e aí ela concorreu em festival em Goiânia e tal, ali do lado e tal, teve coisas assim. E tipo assim, e na minha família mesmo sempre pareceu que, assim, sempre teve uma vontade da galera ser artista. A mãe da minha mãe e minha avó, Lúcia, ela tentou ser artista também, ser artista, né? Sabe, artista era atriz, era cantora e dançarina e coisa e tal. A tua avó? Só que, é, é. E ela tinha um nome artístico, que era Luana Lopes. Até tem uma foto pro meu avô, assim, que é ela vestida de artista, assim, sabe? Tipo, e aí com um autógrafo, assim, sabe, tipo, é, para o fã dela, meu avô, assim, sabe? E é, é, uma foto de preto e branco, assim, muito antiga, assim. E até, só que assim, a família não, é, não, não, não aprovava, sabe? Era, era, era tipo, sei lá, assim, era tipo como se fosse prostituta, entendeu? E aí, sabe, naquela época, era, era uma coisa que não era e ela não seguiu, não rolou, foi, não, 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 não deixaram. E até quando ela fez, é, 80 anos, aí eu fiz uma música chamada Luana Lopes, em homenagem a ela. E a gente lançou com o Autor Amos e tudo. Caramba, ela não pôde seguir o sonho dela, né? É, é, assim, mas todo mundo já, já quis rolar. E, assim, eu vivi em Brasília, é, assim, como fã, a toda aquela, aquela loucura que foi o rock dos anos 80, assim, ou entrando na adolescência, coisa e tal. É, e, e que era uma parada muito louca em Brasília, que era o seguinte, é, pô, quando, quando eu era criança, ninguém, ninguém tinha orgulho de dizer que era de Brasília, assim, sabe? Tipo, ah, eu sou, porque, cara, você via as notícias na TV, sei lá, no rádio, pô, o Brasília era horrível, sabe? Tipo, tipo, é, corrupção e ditadura e deputados e senador e, e, é, general ou sei lá o que, sabe? Essas paradas, pô, era, cara, ninguém tinha, sabe, não tinha essa coisa, ah, porra, que orgulho de ser de Brasília. E aí, quando veio o rock, o rock, o rock de Brasília, Brasília, capital do rock, cara, aí foi, assim, mudou, assim, da pior pra melhor coisa, sabe? E a cidade, assim, se encheu de orgulho, vocês sabem? Você tinha quantos anos quando pintar Paralama, região? Ah, não, é, 12, 13 anos. E aí, é, é, assim, os Paralamas, assim, teve, tinha aquela pilha, é, né, o Vital e sua moto, ó, o Vital e sua moto, eu devia ter uns 10 anos de idade. E aí, assim, até tem o Compacto, que eu comprei na época, louco, assim, né, porque eles falavam, os Paralamas vão tocar na capital, pô, isso já era uma, nossa, é aqui, é aqui mesmo, é aqui em Brasília, sabe? Aí, cara, é, e tocava muito no rádio em Brasília, acho que mais do que no Rio, sei lá. Tocava muito lá. É, lá, tocava muito, tocava muito, você ligava o rádio, tocava, Vital e sua moto e tal, os Paralamas já, o primeiro disco já era um sucesso, assim, o primeiro Compacto, é, em Brasília. E, e tinha, e antes da Legião, cara, tinha uma outra banda de Brasília, é, que tocava muito no rádio, que tinha lançado disso também, por gravador, que era uma banda chamada Mel da Terra. Essa eu não conheço. Sabe, que é, cara, que, que rolou, que tinha uma música chamada, é, ai, meu, Estrela Cadente, cai dos ares, vem, 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 vem. Mas era uma parada bem hippie, assim, sabe? Era muito diferente da coisa... Gravador nem contrator. Cara, eu acho que era de gravador, assim, eu não sei Assim, era um LP Que tinha em todas as lojas Que rolava e que era isso No meu colégio as pessoas Tiravam música no violão Tocava essa música Todo mundo conhecia, sabe E todo mundo Ah, é daqui de Brasília Já rolava isso Parece meio uma pré-história Mas aí quando veio A Legião A plebe, até O primeiro dia da Legião Saiu antes Que foi na época do Rock in Rio E aí, mas assim A música que estourou Mesmo, estourou Foi com a plebe até quando esperar E isso foi, sei lá, pareceu que foi o primeiro Grande sucesso, e a plebe também Já tocava no rádio e coisa e tal Sabe Eu conhecia mais a plebe rude Do que a Legião, assim, sabe É mesmo? É, assim, me parecia mais famoso Lá É, lá E aí Como que Brasília recebia Tipo o lado mais alegre do pop Tipo a Blitz Cara, não Mas rolava, rolava Nossa, rolava Blitz fazia show em ginásio Essas coisas assim Ah, tudo sempre rolou É porque o rock de Brasília Ele era um rock diferente Do rock do Rio, né? É, o primeiro show O primeiro show que eu fui na minha vida Cara, era um show que era É É, Kid de Abelha Rádio Táxi Erva Doce Caralho, Erva Doce É É 14 Bis E Robertinho de Recife Fechando Fase Metal Mania Começava o show Viva o Iron Maiden Caralho, Erva Doce É, com a parada, sabe Com a batera A Isabela conhece a Erva Doce Erva Doce Um dia se pega com o Gabriel Assiste o clipe de Moreno Alto É Amante profissional É, mas Mas isso, cara Nem tinha lançado essa música Mas você lembra do clipe? Era Um dia assiste o clipe É bizarro É bizarro Bizarro A mulher chama uns garotos de programa E aí manda eles fazerem o negócio É, a letra é um absurdo Aí ela, não, você não Outra Aí vinha o outro Aí fazia assim Cara, maravilhoso Cara, a letra é um absurdo Moreno Alto É, cara E o Mas era Cara, tinha Pra você me amar Alguma coisa assim E aí tinha Erva Venenosa Venenosa Essa era o grande hit Depois a amante profissional Passou, né É, mas foi depois O amante profissional Veio depois dessa Depois É, essa era Aí tinha Tinha rádio táxi Coisas de casal Coisas de casal Garota Dourada Era isso 14 de bicho É, é Isso aí Exatamente Cara, aí foi Era assim Mas assim Lá em Brasília É Pô, quando veio É Essa coisa Pô É A Legião E coisa e tal A plebe principal Capital E ainda tinha outras Assim Quando essas bandas se estabeleceram Assim, nacionalmente É Tiver Assim, ainda tinham outras bandas Que eram Que eram legais pra caramba Que pareciam que seriam as próximas Escola de Escândalo Arte no Escuro Sabe Tinha a Banda 69 Que também lançou Pela CBS Sei lá, sabe Coisas que você achava que iam rolar E não rolaram A música da Banda 69 Tocava no rádio também Que era É um papo sério Que eu vou levar com o meu velho Uma grana Pra passar o fim de semana Velho Me descola assim Cubara que a vida anda Cara E eu quero aproveitar Nossa, rolava Isso, cara Eu era criança Tocava no rádio É Ficava gravando ali Playhack No cassete Sabe Aí teve o Capital Descendo o Rio Nilo O primeiro compacto Leve desespero Do outro lado E coisa e tal Aí, cara Quando veio essa época Lá Assim Pô A cidade se encheu de orgulho A cidade que tinha Você teve vergonha de dizer Que era de Brasília Cara Cara Assim Não cabia dentro Assim Sabe E as letras falavam De Brasília Falavam do conjunto nacional Do parque da cidade Do não sei o que Sabe Era assim Era uma coisa inédita Sabe E é muito doido Você é moleque Você É viver isso Essa Essa emoção Essa Esse momento Assim Pô Eu fiquei louco Na mesma hora Pô Queria ter uma guitarra Queria ter Queria Sabe Aliás Eu já queria antes Sabe É Aí vem isso E aí Rock in Rio Não sei o que B52 Sabe Essas paradas Pô Velho Aí cara Fiquei doido E não E tô aqui até hoje Sabe Engraçado que tem uma cena Marcante da minha infância Que é o De Volta para o Futuro É Que é o J. Fox Tocando na festa Isso também Nossa É demais Muitas pessoas quiseram uma guitarra Depois de ver essa cena Tu lembra disso também É esse Com certeza É Eu vou te falar É Com Eu assim Eu gosto muito do rock Dos anos 50 Dos anos 60 Assim Tem uma relação muito forte com isso Essas coisas Dos filmes e tal Isso Trazia pra caramba Jerry Lee Lewis A Fera do Rock E coisa e tal Nossa Eu vi Eu vi isso no cinema Eu saí do cinema Eletrizado Assim Saca Tipo Caramba bicho Isso é sensacional Saca Eu ia te perguntar isso Às vezes a história A história nem 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 importava tanto Você ia ouvir naquelas músicas Aquela coisa Saca Naquele clima Eu ia te perguntar isso De onde que traz Esse teu lance retrô Assim Porque quando eu conheço Esse teu trabalho Já é meio É Pra trás Sempre foi É Assim Eu vou te falar É engraçado assim Lá fora O Autoramas Por exemplo Sempre é Rotulado como uma coisa original Com ideias novas Mas assim Mas eu entendo o que é Eu acho que são ideias novas Dentro desse De determinado Estilo e tal Que tem Tem sim É claro que tem uma coisa Retro A gente brinca Quando é retrofuturismo E tal Sabe Mas você moleque Aonde que isso te pegou Foram os filmes Assim Eu vou É Eu vou te falar Assim Quando vem essa coisa Esse histórico De rock De rock De rock e tal Sabe Pô Já dá um interesse total Em conhecer as coisas E ler os livros E ver as revistas Coisa e tal Sabe Primeiro Assim As coisas ali Os anos 80 Já era uma Assim Uma Uma Um oceano De informação Sabe Aí você já descobre O punk rock Sabe Que já é Já tinha acabado De rolar É Sabe Aí vai Isso Aí os Sex Pistols Os Ramones Tocam a música Dos Beach Boys Dos Kinks Sabe Dos Beatles E Paraná Sabe Da Surf Music Pô Já Uma coisa Já leva a outra Sabe Já liga a outra Aí pô No Brasil A Jovem Guarda Roberto Herágio Vanderlei Lafayette Coisa e tal Sabe É E aí já fica Mais fácil de achar Mais fácil de encontrar Sabe Até porque a gente Tá falando de uma época Que não tinha Google Né É Então não era simples E profundamente Nessa pesquisa É É isso Pô Eu era Eu era Rato de De banca de jornal Sabe De comprando ali Bees E Som 3 E Outras revistas Não tão famosas Aqueles posters Da Som 3 Aquelas coisas todas Sabe Eu tinha A coleção De oito posters Dos Beatles Em cada fase Dos Beatles E coisa e tal Sabe Música Música É É até engraçado As pessoas falam Ah que os Beatles Tem a fase De terninho E depois a fase Psicodérico Não cara Nossa São oito fases Diferentes Cara Assim Isso pra mim É disso Assim Porque são São Os posters Sabe As paradas Os Sabe Uma divisão Muito bem Bem feita De Assim Em cada Em cada um dos textos Assim Sabe É engraçado A influência Assim que isso tem Na vida Você nunca esquece O Beatles Te marcou Pra caramba Pô Com certeza Com certeza E lá E tipo assim Os Beatles Ainda tinha Você lia E já não precisava Nem comprar Lá em casa Já tinha tudo Assim sabe Ah porque teus pais É Exatamente É E não só isso Assim É Sabe Todas as outras coisas Os Stones The Who Sabe Tudo Sempre teve Sabe É Toda coisa Britânica E Aí vai Cara É fácil Sabe Aí o que não tem Também já é fácil Aí eram Os discos Antigos Eram mais baratos Que os Que os lançamentos Diferentes de hoje E coisa e tal É Então era Assim Era É Sempre fui muito curioso Em saber as coisas E E acaba tendo Eu acho assim Que o som Que 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 eu faço O som do autoramas E tal É É uma mistura disso Assim Assim Eu nunca Eu nunca quis ser Um imitador De Do que Das coisas antigas Mas assim Mas a influência É inegável Sabe Tá aí E rola assim Com certeza Sabe E depois Hoje em dia Eu ainda compro discos E corro atrás de coisas Que eram Mega obscuras Nos anos 60 Nos anos 70 Hoje em dia Tem artistas Que são assim Por exemplo Eu sou fã Do Do Sonics É uma banda americana É O Miamarro Pô É uma grande referência Da minha vida Pô Sonics era De 64 65 Sonics É Do Seattle Sabe Sei lá Da cidade Do Do Grunge Sabe Ali da região deles Ali Washington Sabe E foi uma banda Que foi Descoberta Finalmente Só nos anos 90 Sabe Tipo assim Ninguém Ninguém Falava de Sonics Antes Sabe Era uma coisa Aí com Sabe Com os discos As coisas Principalmente quando Vem a época do CD Sabe Aí isso Foi Foi descoberto Então assim Eu curto muito E curto muito A parte brasileira Isso também Sabe Essas coisas todas É É engraçado que a Jovem Guarda Você se amarra Muito E eu sou fã De Roberto Erasmo Muito Mas eu não consigo Vem a Jovem Guarda Porque eu acho Muito Eu acho muito Focinho Sabe Ah é Eu assim Tem O Roberto E Erasmo Eram com certeza Os mais populares Wanderlei E coisa e tal E aí Leno e Lilian Que é Assim Assumidamente Uma coisa Infanto Juvenil E coisa e tal É Tem esse lado Sabe Agora Tem coisas Pô Tem uma música Do Do Que é uma composição De Roberto Erasmo Que se chama Muro de Berlim Sabe Tem coisas assim Não foram outros Que gravaram Botaram pra outra banda Gravar Sabe Agora Ao mesmo tempo A festa do Bolinha Eu hoje É também É de Roberto Erasmo Sabe É Cara É tipo isso É porque eu amo Os dois ali Com tanto pão Dando bola É verdade É que eu amo Eles ali Tipo 70 Fim dos anos 70 É brilhante Ambos É É É mais maduro Não Com certeza Beleza Mas assim Eles já eram muito bons Cara A coisa Eles tinham Toda a energia Do rock and roll As ideias eram boas Eram espertos Desde ali Para ir na contramão E coisa É que hoje também O clima geral É diferente Assim Se você contextualizar Aquilo ali Aquelas paradas Era um mega rebelde Sabe Era rebeldia Naquele instante Era o que vá tudo Para o inferno Era uma coisa Realmente Agressiva É difícil convencer Alguém disso Hoje em dia Mas era Cara Sabe É isso Eu fico tentando convencer Minha enteada Que o Roberto Carlos Foi um rebelde Algum dia É nossa Mas se pra gente É difícil Pra ela É impossível Olhar pro cara Do especial Ali tem uma É engraçado Lá em São Paulo Tem a Praça Roosevelt Daquele teatro ali Que rolava as gravações Da parada Pô cara Eles saiam do teatro E vinham os playboy Tipo assim A galera Que até se vestiam Igual a eles E coisa e tal É E eles iam É Eles saiam correndo Com medo Ou as vezes Levavam porrada Dos caras Sabe Porque as namoradas Deles eram Fala Vai o Roberto O Herá São lindos Aí os caras Ficavam com ódio E iam lá Na porta do teatro Pegar os caras E eles saiam correndo Se escondiam Dentro das lojas Coisa e tal Tem várias lendas É Porque eles eram Os galãs É E era Só que tipo assim Eles não eram O Elvis E o ator De Hollywood Eles estavam ali É Tava fácil De dar uns tapas Nele Sabe Vem cá Como que Tipo Você decide Que vai ser músico Ou foi uma curiosidade Você vai e pede uma guitarra Ou já tinha uma guitarra Em casa Como que é Essa aproximação Com a música Eu fui Corri atrás De uma guitarra Fiz Meu avô Que me deu Uma guitarra É Uma guitarra Jennifer E aí fez Eu tenho um monte de fotos Dos primeiros Meus shows Eu tinha uma banda de punk rock Chamada Axe Bax Que era só o que eu conseguia tocar Também A gente Isso também Essa coisa assim O punk rock Tem uma parada muito louca Que é o seguinte É As músicas muito Extremamente simples Cara Isso rolava Os discos que eu ouvia Eram assim Pô Os Garotos Podres E o Ratos E o Lixo Mania E o É Não vou dizer o Cólera Que era um pouco mais Mais rebuscado Assim Um pouquinho mais Mas tipo É Cara Você tocava aquilo ali Pô Já te dava coragem De você ir marcar um show Sabe De botar a parada Pra rolar Sabe E Foi assim Os primeiros shows Que eu fiz Era assim Era um Era um Punk rock Mega cru E era o que eu conseguia tocar E era isso Eu fui aprendendo Já fazendo show Já fazendo Já me apresentando Já distribuindo Flyer Saca Já Flyer Já fazendo Essas coisas todas Xerocando Cortando E fazendo Toda uma atitude Que não era Só tocar Só ensaiar Só compor Só cantar Sabe É É Assim O A jogada A jogada Era Sabe Não era só musical Tinha tudo isso E fazer camiseta E escrever Coisa de Com Sabe Fazer uma Uma tela vazada Que você faz uma parada Toda tosca Com a camisa da banda E não sei o que Que só a gente da banda tinha Que a camisa era tão horrível Que eu não ia vender Aquilo ali Sabe Era tipo isso Sabe Então Era Tudo isso já era E era uma coisa assim Do punk Do do it yourself Sabe Era E sempre foi legal Sempre foi Divertido Sabe Uma Uma coisa assim Sabe É Sabe Pô é legal Assim É muito bom Fazer isso Você tá ali Você tá fazendo Você tá criando Você tá botando as coisas Pra rolar Sabe E E ter começado Assim No punk Ter essa Ter essa história Ter esse lance É muito bom Por causa disso É uma coisa Que eu nunca perdi Sabe De fazer Eu faço você mesmo Assim Sabe Então É Assim Isso não é Isso não é nenhum demérito Sabe Isso é legal Pois é Então Assim É engraçado Que a tua geração Que é a minha Também E as anteriores As que vieram depois As bandas Nasciam tocando A banda era ruim Pra caralho Eu tocava no play Na festa É isso aí E hoje você vê Muitos artistas Que lançam no Spotify Ficam ali Sei lá O que estão esperando Pra que só um dia Tentar cantar ao vivo Pois é Então Assim É isso Assim Eu A gente tinha Uma coisa Que era o seguinte É A gente não conhecia Ninguém que marcava show E tipo Quando eu conhecia Tocapo Brasília tava Fervilhando Sabe De bandas Tinha assim Saia no jornal Nossa Brasília Tem 800 bandas Na ativa Pô A gente era 801 Sabe Pô Cara Era difícil De marcar Ou ao mesmo tempo Seria o momento Mais fácil Só que Pra gente Continuava difícil Porque a gente não Conhecia ninguém Não tinha contatos E tal Aí era o seguinte O Berma Que era um amigo meu Ele tinha uma casinha Pré-fabricada Assim no quintal É E aí A gente juntava Umas duas ou três bandas E a gente chamava os amigos Pra ir assistir o nosso ensaio Aí tinha umas janelinhas Na casinha de madeira Assim E ficava todo mundo Pendurado na janela E vendo E outras pessoas ali Circulando e tal E a galera nem bebia Nem nada Era todo mundo Tão criança Tão moleque Sabe E ficava ali Todo mundo Camisa do Sex Pistos Do Sid Vistos Do Cólera Sabe Ali andando Pelo quintal E a gente tocando E fazia aquilo ali Fazendo assim Sabe Tinha dez pessoas assistindo Oito pessoas assistindo E tava massa E a gente fazia Já era um evento A gente já Acabava ali A gente saia Super feliz Sabe De tá realizando Uma parada E criando um repertório Coisa e tal Nessa época A banda do Berma Era O Berma do Batera Aí era o Zé Ovo Que depois foi O Baixas do Lido Coelho Na guitarra Era o Rodolfo Depois fez o Raimundos E o Evandro Que é o Que é um grande amigo meu Desde da quinta série Assim Que era o vocal E a minha banda Era o Renato Franco André Que era o Axe Bax A gente fazia isso Aí tinha outras bandas Que iam Que iam ensaiar Tinha o DF Caos Que era a banda do Guará Que aí eles E depois virou o DFC Que o DFC é uma banda Que existe até hoje Hardcore Sensacional A formação não é Acho que eu não sei Nem se tem alguém Original da formação Mas aí a gente fazia Isso sempre E era hilário Assim E dali A gente começou A receber um Um convite ou outro Pra tu tocar Tinha uns shows Assim Em colégio Sabe Sabe Na hora do recreio Nossa Chegar balão Não tinha Cara Você tinha que ligar A voz De um amplificador De guitarra Assim Amplificador Shockmate Ciclotron Seis canais Enfiava todo mundo ali Exatamente A guitarra baixo E a voz ali E ia Sabe E fizemos muita coisa Assim Aí cara É A gente foi Isso sei lá Durou um tempo A gente Começou Quando começou a tocar Um pouquinho Um pouquinho melhor Aí eu Tive a ideia De fazer Uma banda Mais Mais 50 Mais 60 Que foi o Little Quail E aí Eu era De uma banda O Zé Que era o baixista Era de outra O Berman Começou a tocar Com a gente Com a gente Na batera Aí eu passei Pro segundo grau Aí eu conheci O Bacalhau Que hoje toca No Outrage Lá no programa Com Com o Danilo Gentili Lá Aquelas paradas todas E aí A gente fez A formação Do Little Quail E aí E aí Cara Agradou Assim Sabe A gente começou A tocar as músicas Que eram mais Sei lá Um pouco mais Bem feitinhas E tal Cara E todo mundo Falou Aí começava A pintar shows A pintar convites Pra shows O que que você acha Que tinha na banda Que fez ela Cara Sei lá As músicas Eram Eram mais Sei lá Um pouco mais Acessíveis E tal Sabe Tinha um senso De humor E coisa e tal E foi isso Cara E a gente tinha Uma música Em especial Que se chamava Um, dois, três, quatro Que é uma música Cara Que as pessoas Até hoje Lembram de mim Por causa dessa música Que a letra falava Um, dois, três, quatro Não tem cinco Não tem seis Parou no quatro Cara Essa música Me causou até Quase Eu já fui até Quase agredido Por causa disso Cara Tinha assim No meu colégio Eu fiz essa música A gente tocou num show Num festival do colégio E a galera toda Que era Nossa Todo mundo E era aquela coisa Do Renato Russo Poeta Que eu adoro Que eu acho sensacional Sou panzaço Mas assim Eu fiz outra coisa Cara Nossa Que história é essa De não sei Sei lá Como que era melodia Cara Um, dois, três, quatro Um, dois, três Não tem cinco Não tem cinco Não tem seis Não tem seis Parou no quatro Um, dois, três Cara E aí Anos depois Quando a gente lançou Quando a gente lançou Que o Miranda Chamou a gente Isso Sei lá Cinco anos depois Cara Na revista Beats Lembra da revista Beats Lembro Tem na minha parede Então você lembra Que todo ano Tinha uma Tinha uma Eleição De melhores do ano Então Nesse ano Tava sendo lançado O disco Tropicalha 2 De Caetano Veloso E Gilberto Gil Os dois maiores nomes De tudo O que que eu posso Não tenho nem adjetivos Pra dizer a importância Dos grandes artistas Cara Juntos Com a música Haiti Densa Importante Os dois Em primeiro lugar Empatado Melhores do ano Um, dois, três, quatro Liroquê E Haiti Caetano Gil Caralho Que loucura Inacreditável Mas é isso Isso aconteceu Na minha vida As duas É É isso aí Que história maravilhosa É isso aí E aí cara Rolou isso A gente Essa história Do Liroquê Foi isso A gente começou A fazer As coisas Começamos a ser Convidados O show Era sempre hilário A gente fazia um monte De piada E coisa e tal A gente nunca Combinava nada E chegava na hora As situações A gente zoava Com as situações Cara E tipo assim E na real Eu até entendo Que a gente era E a gente E a gente Eu vejo as fotos Hoje Cara A gente era Muito menino A gente era Uns caçulinhos Mascotinhos Assim Saca Cara Realmente devia ser hilário Porque cara Chega aqueles Idiotas ali Uns meninos Moleque Fazendo várias ideias Assim Doidas Saca Pô Devia ser o maior barato Mesmo Sabe Ver aquilo ali Sabe E a gente começou A fazer essas coisas E parará E conseguimos um destaque Nessa mesma época Meu amigo Rodolfo Que tinha também Ele era vizinho do Digão Eles andavam um Na frente do outro Na casa do um Na frente do outro E o Digão Ele tinha uma banda Chamada Filhos de Mengele Ele era batalha De Filhos de Mengele Que era a banda De punk rock Mais cara Que a gente era Fanzaço Em Brasília Assim cara Que era animal Assim cara Uma das melhores bandas De punk rock Que já teve no mundo Assim E o Digão Era o Batera Cara Várias músicas Sensacionais Eles Fizeram Tiveram a ideia De De Aí rolava o seguinte Eles faziam O pai do Rodolfo Fazia uns churrascos E ficava botando Uns forros Assim Zé Newton E coisa e tal Cara O Rodolfo teve a ideia De tipo assim Ele fanzão do Ramones De tirar as músicas Três acordes Tipo Ramones E aí Começaram a tocar Coves do Ramones E versões dos Forrós Como se fosse Ramones E aí Vem os Raimundos Você acompanha isso de perto E o primeiro show Do Raimundos Foi na minha casa Que foi no A gente fez um Rolou o seguinte Eu Ali né Eu era super bom aluno Certo? Antes disso Cara Quando eu caí nessa jogada Pô cara Acabou Sabe Não Cara Não tinha Mas não tinha Nota boa Aí bicho E aí O que aconteceu? Eu Não passei de ano Fiquei de Recuperação Minha mãe Saiu fora Viajou Fez a Teve a inteligente Ideia de me deixar Sozinho em casa Aí velhinho A gente montou Todo equipamento E ficamos Ensaiando Todo dia Você acha que eu tava estudando? Eu até ia na aula Cara Bicho E aí Teve a ideia De fazer uma festa De Réveillon Com as bandas Tocando Aí foi o Little Quail Os Raimundos E os Cabelo Duro Que era a banda Que era a banda também Do Guará Dos nossos amigos Que eram Dos nossos melhores amigos Da galera Que andava com a gente Cara É Bicho A festa assim Bombou loucamente Cara É Tipo assim Tem aqui no livro Nesse livro Eu conto essa história Do Que rola o seguinte Que tem Ah Que é toda demonstração Cara Aliás Esse livro tá vendendo aonde Pra quem quiser comprar Cara Em qualquer lugar Esse é o livro Que eu escrevi Magnéticos 90 É só fofoca Bicho Maravilha Aí cara Aconteceu o seguinte Cara A gente A gente Fez uma festa Deu gente pra caramba Pô Minha mãe tava aqui no Rio Chegou um amigo dela Ela falou Pô Tereza Nem me Nem me convidou Pra sua festa de Réveillon Pô Cheguei lá Pô Festona Rolando Aí minha mãe O que? Festa? Você tinha quantos anos? Cara Tinha 15 Puta Aí bicho Nossa Levei uma bronca Fenomenal E Cara Mas rolou Aí aconteceu isso E foi Não tinha mais Não tinha mais volta Cara E aí A gente começou a fazer Começou Aí O que tava rolando com o Iroco E começou a rolar com o Raimundo também Porque era muito legal Era A ideia Era sensacional Sabe? Pô Era um forró Era um Ramon Todo mundo curtia os Ramones E tava ali Era uma parada divertida pra caramba E porra É Sabe? Eu subi no pé de cajueiro Sabe? Cara Era Era legal pra caramba Pô Eu mesmo Cara Eu fui a todos os shows do Raimundos Até Tal Tal data Quando eles começaram a viajar Eu tinha ido a todos Sabe? A gente andava junto Total Saca? E coisa e tal É E era Os Éramos amigos E coisa e tal Sabe? O Caniço Agora Foi embora Foi embora Uma surpresa total Assim Ninguém imaginava Que eu fosse embora tão cedo É Pô Ele é Cara É A Adriana A mulher dele Ela morava na rua Do lado Da casa Da rua Da minha avó Assim Sabe? É Às vezes ele ia Eu me pegava em casa Pra eu ser o álibi Assim Pra eu estar ali O moleque Ele do lado Porque claro Que eles queriam Sabe? Namorar E se pegar E não sei o que lá E Cara Pra não dar Muito na cara Pra família dela Sei lá Saca Tinha ali Um idiota Segurando vela Sabe? Mas sabe Era cara É Assim É Tinha várias vezes Rolava E rolava E sempre passavam ali Buscavam E a gente ia pras festas E ia todo mundo Tinha um Tinha um Fusca Azul Que até capotou Não sei o que lá Tem várias histórias Tu imaginava que o Raimundo Pudesse tomar a proporção Que tomou? Cara Eu posso te falar Com sinceridade Não só a gente Nossa O nosso sonho Era tanto aquilo E a gente E vivendo aquela coisa De Brasília Pô Parecia que aquele lugar Era nosso Aquilo ali De chegar Ser conhecido Pra gente Era Era questão de tempo Por mais que a gente Tocasse mal pra caramba E fazia as paradas Só que pô Foi isso O Raimundo Teve uma época Que foi o seguinte O Rodolfo Quando eles tiveram filhos Eles deram uma parada Durante um tempo Aí quando voltaram Nossa Voltaram com tudo Que aí já era o Fred Na batera E o Digão Foi pra gritar O Digão tem um problema No ouvido E aí teve que parar De tocar bateria E coisa e tal Tem uns detalhes Que eu não sei direito Aí Aí que foi aquela Formação que rolava E era isso A gente fez muita coisa juntos Muito Nossa Muita coisa Como que é a chegada Do Raimundo Que vocês acabam indo Parar na Banguela Também né É E eu queria que você Fasse um pouco do Miranda Porque ele tem uma Importância enorme Nesse rolê todo né Sim Rolou o seguinte É A gente fez muita coisa Durante um É Sabe Fazia A gente já tava tocando fora É De Brasília Eu já tinha vindo pro Rio E coisa e tal Trazer Fita Demo Eu sempre viajava Com uma mochila de Fita Demo Com todas as bandas de Brasília E coisa e tal É Cara Cara E aí Cara De repente Veio o estouro Do Nirvana O Grunge Coisa e tal E bicho E parecia que aquilo Era a nossa cara Sabe Que era um rock Mais pesado Mais sujo Sabe Com um determinado Senso de humor E coisa e tal Veio aquilo ali E encaixou totalmente E cara E vieram Nessa época Ainda tinha o seguinte A gente cantava em português Fazia as nossas ideias Queria botar as nossas ideias Nessa época A cena do rock Que tava rolando Não era uma cena muito Sei lá Muito Assim É claro que era muito famosa Mas não era Uma parada popular Que era coisa do Sepultura De cantar em inglês As bandas sentiam A obrigação de cantar em inglês E coisa e tal Foi a parada Que foi exatamente antes Antes Desse lance Do Banguela O Miranda E coisa e tal O Miranda Sempre foi um cara Que falou Aliás Ele foi empresário Do Sepultura E coisa e tal Mas ele sempre falou Pô cara Fazendo em português É que o povo vai entender Sabe É que ele vai pegar É E aí Só que ele nunca falou isso pra gente A gente já fazia Sabe Na hora que vieram as coisas Que encaixavam com as ideias dele Ele pegou E tentou botar pra rolar E até o Raimundo Desrolou antes que a gente Eles gravaram antes que a gente Primeiro teve uma parada Que foi uma Uma coletânea Chamada A vez do Brasil Que o Raimundo Iria entrar Aí ele já Ele tirou E pra já lançar Um álbum inteiro Dos Raimundo Nesse coletâneo Foi o Iroquê Foi o Graforreia Lá do Sul Frank Jorge E o Carlo Pianta E essa galera E tinha três bandos De São Paulo Que essas cantavam Em inglês Que era o Neandertal Que era a banda do PA Do RPMP A Nona Boys E Tinha o Hip Monsters Que era do Gastão E outro Pitbulls on Crack Que era um cara Que tinha tocado No Coxpire Lá fora Uma parada assim Que era Meu Coxpire Era uma banda Que a gente gostava Pra caramba Aí cara Rolou o seguinte A gente Nesse disco Até duas músicas Estouraram Desse disco Só que não Nessas versões Que foi Aquela Que era O Iroquê O gravou Que o Raimundo Regravou depois E foi um super sucesso No Brasil todo Tema de novela Uga Uga E a música Do Graforreia Que era Eu queria tanto Encontra Que o Pato Fu Estourou Também anos depois Que loucura É Mas foi isso Ou seja O Miranda Estava certo Talvez ele não Com o formato Mas as músicas Estavam bem escolhidas Como que era o Miranda Porque eu não conhecia ele Cara pessoalmente Era hilário O Miranda Era só comédia Só falava Besteira E amava música Assim como a gente Eu com o Miranda A nossa relação Inclusive era muito Sei lá Meio de colecionador E aí Já ouviu isso aqui Que não sei o que Paraná Ficava numa pilha assim Era muito mais isso E claro que a gente Era amigo E coisa e tal Mas assim Você é um acumulador? Não Eu sempre gostei De conhecer as coisas Mas você é de comprar Colecionar Sim Eu adoro comprar disco Adoro disco Até hoje você compra? Com certeza Com certeza Com certeza Eu amo disco Eu amo descobrir as coisas É isso Eu tenho Inclusive eu tenho Quer ver Eu faço o prêmio Gabriel Tomaz De música brasileira Porque eu sou o cara Que ouve Tudo que mandam Entendeu? Tudo que a galera Eu não consigo Deixar passar Você tem o prêmio mesmo? Tenho 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 Dez anos já Passa na TV e tudo Agora é o segundo ano Que vai passar No Music Box Brasil Olha só É isso aí Vai passar agora em abril Aí Já Deu trabalho pra caramba Pra fazer o programa Mas é isso Você continua ouvindo de tudo? Sim E adoro E pra mim é um prazer Não é Cara Já teve gente que falou Nossa Gabriel ouvindo Nossa que tortura Tortura que isso Me amarro Tem muita coisa ruim Mas aí cara Não precisa ouvir de novo Vai Vai aí Eu fiquei ouvindo No Instagram Te falei no TikTok Instagram direto Eu ouvi mais de 700 músicas Nossa cara Eu adoro Tem muita coisa que é ruim Mas tem muita coisa que é legal Adoro Não e vou te falar O momento que você acha As coisas boas Pô É uma delícia cara É muito bom É muito legal Pô Já descobri muita coisa Ó Quer ver uma parada Que rolou no prêmio Vou te falar Sabe essa banda Tá rolando Black Pantera Sim Então uma vez Eu fui fazer um show Lá em Araxá Em 2016 No início do ano E aí eles estavam tocando Chamava Project Black Pantera Aí veio o cara E me entregou um CD Cara Pô Bati papo Pô Não sei o que Adoro autorama Sou fã Aquela parada Sempre Que massa Legal Pô Galera Que massa Que legal Tá Botei ali na pilha De CDs pra ouvir Pô Sei lá Demorou uns dois meses Fui Botei ali no carro Pra ouvir Pô Quando entrou Uma música chamada Escravos Pô Que parecia O Dead Kennedys Dos negões Nossa Cara Foi de arrepiar Eu falei Cara Sensacional Sensacional Aí mandei pra minha Comissão secreta Todo mundo Ficou louco Você tem uma comissão secreta? Sim, sim Sim, tem Comissão secreta Não pode dizer quem é Mas que existe, existe Aí a galera curtiu É, é secreta Aí, cara Bicho Eles ganharam o prêmio Em 2016 Pô A indústria Sei lá A DEC Pegou eles Em 2020 2021 Ou seja Eu tava anos e anos A frente Já sabendo Já ouvindo Já tinha rolado Hoje os caras tão aí No Lola No Rock in Rio Sei lá o que Pô, eu tenho o maior orgulho Inclusive, saca É É isso, cara Pô Você quer ver? Los Hermanos Pô, quando eles O O O O O Verna e o Camelo Eles eram os maiores fãs Do Little Quail Aqui no Rio, cara É mesmo? É E aí, cara Eles iam Nossa Eles chegavam Eles davam um papelzinho Tremendo, assim, cara Cara Quando eles me deram A demo Do Los Hermanos Eu falei Velho Isso é bom pra caramba Vocês são demais Vocês são Eu disse Que isso, Gabriel Cara É muito bom Muito bom Isso o primeiro disco Muito bom Outro dia Eu tava em Brasília Encontrei com o Pinduca Que era o guitarrista Do Mascavo Rutz Aí ele falou assim Cara, pô Gabriel Sempre ouço Suas dicas Você devia ser diretor Artista e gravadora Que você vai lá Você sempre Todas as coisas Que rolaram Foi você que falou Primeiro pra mim Não sei quem lá Tu já pensou Em trabalhar em gravadora Bicho Tô aguardando o convite Vamos aí Adoraria Eu porque eu faço E eu tenho um selo também Eu tenho o meu selo Maxilar Que lança Escolhe Pô No meu selo Tem artistas Que tão prontíssimos A Percy Que é uma cantora baiana Que mora em São Paulo Cara, o som dela É sensacional Quem ouviu e adorou Foi o Zeca Camargo Deu Recomendou Naquela parada Que ele faz O teu selo é distribuído Por quem hoje? A Dito Meios parceiraços Todo mundo na Dito Eles são super fãs Doutoramas Conhece a história toda O rato Até que eu Que era a venda Da Universal É, é Pô, ele até falou Pô, se a gente Que eu conheço ele Há pouco tempo Se a gente conhecesse antes Nossa, a história A história seria outra Falei, pô, pois é Onde é que você tava? Mas assim É isso, assim Então, cara Todas essas coisas É Isso rola Geral, assim Sabe É muito bom É muito legal De fazer isso, sabe Sabe Tá aqui o livro Sabe Falando Contando uma história Tem isso O prêmio É uma parada Muito legal Disso É O selo Sabe É muito bom Poder fazer isso Pô, já fiz festival Aqui no Rio Fiz festival ruído Durante anos e anos Sabe Que a caçó acabou Porque Os lugares Esse lado empreendedor Vem da onde? Do pai, da mãe Ou a da necessidade? Cara, eu acho que vem Do do it yourself Do do it yourself Do punk rock É É isso E tipo assim E cara E sinto vontade De fazer Pra mim Sabe É claro que as coisas Dão trabalho e tal Mas sinto vontade De fazer E é assim que vai E vou te falar Uma coisa Assim, sabe Assim, sei Não tô nem Não é nem Atitude De tá reclamando E tal É que tipo assim Pô Eu assim Todo artista Todo músico Igual eu tava te falando As coisas iam dar certo Era só uma questão De tempo Só que foi assim Nem sempre as coisas Deram certo pra gente E as portas Não foram abertas Aliás A grande maioria As portas Sempre foram fechadas E tal Eu acho que Pra grande maioria Das pessoas As portas Estiveram fechadas É, é, é Isso aí Isso aí Inclusive pra nós E cara Só que assim Eu não ia deixar Eu nunca desisti Por causa disso Eu queria fazer E vou fazer E vou fazer E vou fazer E vou inventar O jeito de fazer Sabe E foi isso que rolou Na minha carreira O que rolou Foi isso Ah, bicho Não deu pra vir por aqui Pelo caminho padrão Sabe E era um caminho difícil Mas assim Mas eu posso te falar O meu O meu O meu sonho Sei lá Sabe Na minha cabeça É Sabe A história que todos Os grandes artistas Os grandes bandas Tem Ah, o cara tá ali Alguém descobre Contrata Tá ali Põe uma grana Sabe O empresário O gravador Põe a grana O negócio dá certo E rola E vai E vai na TV E vai no rádio E faz esse caminho Esse caminho flui Fácil Ou Ou flui De alguma maneira É Pô Eu não Cara A minha história Não é essa Sabe Tive que arrumar Outro Outro jeito Sabe Poderia ficar reclamando E dizendo Que Ah, que tá tudo Sabe Tudo é Horrível E tudo Pra mim Não rolou E coisa e tal Mas fui fazendo De outro jeito Sabe É E é isso E tô aqui Na boa E muitos Muitos artistas Fizeram esse mesmo caminho É Pois é Assim É Aquele Esse caminho Padrão Tipo assim Não foi A gente Que A gente Não seguiu isso Mas assim E teria sido incrível Se tivesse acontecido É Beleza Assim É claro Que Pô Quem teve a sorte Ou A oportunidade De acontecer Claro Sensacional Parabéns Bato palma Sabe Agora É O nosso foi isso E isso Fez Com que eu sempre Tivesse assim Um raciocínio Pra tentar achar Um buraco Que eu pudesse entrar Sabe Ali pra fazer as coisas Sabe É isso Teve uma coisa também Que foi o seguinte Nesse momento aqui Do Banguelas Já era Já era O Autoramas Né Ou não Não O Little Cueil O Little Cueil foi O Banguela O Banguela durou um ano Que foi É uma história breve 94 e 95 É Aqui não existiu a possibilidade De chegar no mainstream Como outras bandas chegaram Ou não Cara Ou pelo menos Teve a expectativa Do Banguela Só o Raimundos Que chegou Sim É O Mascavo O Mascavo Roots Depois virou o Mascavo É o Mascavo Alcançou alguma coisa Depois com outra formação Um lugar Importante pra caramba E pô Ele é Uma banda legal pra caramba Ali no No nicho do reggae Que é uma parada forte Pra caramba No sul Nas praias No Brasil Rola bem pra caramba Eu acho que só tem um cara Que é original Que é o Prata O Mundo Livre Fez história Com o Mangue Beach Coisa e tal Paraná O Little Cueil também A gente teve essa parada toda Não foi um estouro Mas foi Rolou isso É Assim É O Graforreia Tem a história deles também No sul E coisa e tal Aí depois teve as outras bandas Que já não eram Daquele cast Coisa e tal Teve o Cleiderman Projeto dos Titãs E tal Que era legal pra caramba A gente fez O Little Cueil Com o Cleiderman A gente viajou muito É mesmo No interior de São Paulo Em São Paulo Fizemos muita coisa No Rio Teve um show Que foi Raimundo Little Cueil E Cleiderman No circo voador Que foi Circo voador entupido Assim cara Foi muito legal É Cara Aliás Tem uma história Sobre esse show Aqui no livro Cara Que eu não posso fazer Spoiler Aqui pra galera Não esponha um spoiler Porque tem mais história aí Não foi o seguinte Essa história Vale a pena É o seguinte Cara Fofocas do underground Fofocas do underground Cara Não Rolou o seguinte A gente Quem marcou o show Tinha uma menina Chamada Lara No Banguela Que era Tipo Trabalhava junto com o Miranda Tinha Lara A Renata A Renata até hoje Vai nos nossos shows E tal E a minha amiga Eu nunca mais vi E tinha o Miranda E tinha o Brian Elas trabalhavam ali No escritório Que era no estúdio Bebop Ali na rua Moraça Hoje não existe Nem a casa mais É um estacionamento De um supermercado Eu passo ali E falo Nossa Tem nada Só carro parado Que tristeza É igual a Universal Poligrana Barra Tem um supermercado mundial É mesmo É horrível E olha Que era Em outro endereço Antes Nem sei Deixa rolar Aí Aí rolou o seguinte O Ai meu Deus Eu até esqueci O que eu tava falando Você ia contar uma fofoca Spoiler do livro É o seguinte A gente foi A Lara marcou Um show Que era Little Quail Raimundos E Cleiderman E que era E aí quando ela marcou o show Raimundos Era uma banda desconhecida Aí cara Só que marcou O circulador Uma agenda lotadíssima O show era pra daqui a sete meses Sei lá Cara Aí cara O justo era todo mundo dividir Certinho a bilheteria Pô A gente achou que ia dar um Pô Uma merreca pra cada um Cara Aí rolou o seguinte É O Raimundos estourou Rolou aquela moça Do banquinho da bicicleta Parará Papapá Cara E o povo Lotou O circulador Tava super lotado No dia do show E coisa e tal Cara Aí era o seguinte Quem era produtor do Raimundos Era um cara chamado Ray Que era um inglês Que foi Que foi técnico de som Do Rick Wakeman Nossa Tinha outras histórias E o Não sei nem se tá vivo Hoje em dia E o E o E quem cuidava do 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 Cleiderman Era o Brian Que era um americano Brian Bud E eu que fechava os shows Do Little Coelho Cara Aí eu tô lá Pô O show foi O maior sucesso Pô Tô curtindo pra caramba Rio de Janeiro Nossa A gente vinha tocar no Rio Dava 20 pessoas Dava 25 Cara Era uma ralação Nossa Primeiro show lotado no Rio Cara Uma comemoração Nossa Que massa Que delícia Cara E aí o Circo Voador Tinha assim Lá fora Lá atrás No backstage Era aquelas Aquelas Aquela divisão Aquela divisória Que você ouviu Que tava conversando Ali do Lá Cara De repente eu passo Por ali Fui ali no camarim Começo a ouvir Um Um papo assim Em inglês Cara O que que esses caras Tão falando em inglês Ali Cara É sobre o cachê Do show Cara Como assim É sobre a divisão Do cachê Que eu fui entendendo Assim E ouvindo assim Sabe Ali De E aí eu vi Que tinha alguém Alguém Brasileiro Tentando falar inglês Cara Aí eu bati na porta Aí o Rolinha Acho que ele é do Circo Até hoje Cara Abriu a porta Cara Era ele que tava tentando falar E os dois ali Cara Quando eu olhei na mesa Tinha três bolos de dinheiro Assim Cara Aí o Rolinha Falou Pô Ainda bem que você chegou Resolve essa questão Pegou um bolo Me deu Toma Isso aqui é teu Os caras não queriam te dar Botei no bolso Saiu com o bolso Assim Cara Dessa altura De dinheiro Aí o que que foi Não bicho Porque tá aqui no contrato Que é pra dividir por três Os caras estão dizendo Que não é justo E pô Acaba logo com esse problema Vai embora Falei Pô Valeu Queriam pegar tua grana É cara E aí foi isso Nossa Cara Aí eu saí Aí eu cheguei pros caras da mão Falei Bicho Põe a mão aqui Que que é isso Dinheiro Nosso cachê Cara Aí foi isso Os caras Aí veio o Brian E falou Oh não sei o que Você fez muito bem Parabéns Agora o Ray Ficou me olhando torto Pra caramba O Ray queria pegar A porra do dinheiro É Aí foi isso Aí rolou Essa história Tá aqui no livro Ou seja Se você adquirir Magneticos 90 Olha só É Terá essas e outras fofocas Tem na Amazon isso aqui? Cara Tem qualquer livraria virtual Cara maravilha Livraria virtual É Você recebe em casa É uma maravilha Tem promoção Você compra três livros Não Agora faz por demanda Ganha um grátis É É uma delícia Ser independente em 2023 É muito melhor do que era lá atrás Pô Mas com certeza É engraçado É engraçado esse negócio Que você falou no início De Ah é um mercado independente Não sei o que Cara o mercado independente Ele era assim Ele era uma Uma Assim uma Uma expressão Uma coisa que você dizia Porque não existia Sabe Aqui no Brasil Não existia mesmo É Porque cara Porque na realidade Você falava Assim independente Era Sinônimo de amador Sabe É Assim Ah tem os artistas profissionais E os independentes Sabe Era isso Era uma coisa meio pejorativa Meio não né Cara E Ah é o É o iniciante Sabe Cara E hoje É porque o termo indie Eu li a biografia da Murd Sabe Da gravadora Sim Sim Superchunk É Os donos são os caras do Superchunk Exatamente É um casal né É E aí em algum momento do livro Eles falam Não Porque aí o jornalista tal Falou que As bandas eram indie É E aí virou indie rock É Tipo é um termo que surge ali Naquele momento de nirvana De Não mas Esse termo né Mas na 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 Inglaterra Tinha as paradas né Tinha as paradas É No Reino Unido Tinha as paradas É A parada É Normal E a E as indie charts Não mas indie como estilo musical Ah como estilo musical É Cara é Isso é meio som indie Então velho Hoje em dia Cara Eu Eu vivi a época Que o indie Era Era o rock Que não era muito pesado Era sujo Cantado meio desafinado Com a guitarra meio Com a guitarra suja Que no refrão Sujava mais ainda É Isso era o indie rock Indie Isso era o indie Hoje em indie Sei lá Eu vejo Sei lá Artistas de MPB O pessoal fala Ah isso é indie Cara Hoje os prateleiros Estão confundidos Porque se você parar A pensar Que a Anitta é pop E quando eu era criança Pop era Michael Jackson E Kid Abel É É engraçado assim É que Isso é como você falou Pra você pop é um estado É um patamar É porque eu e Mel A gente fez isso Com Simon também Pra você é um patamar Eu também acho É um patamar Acho que hoje em dia Não é mais um gênero Somente É porque nos Estados Unidos Se respeita muito O que é pop Pop é uma parada É Não é É os Beatles Eram os reis do pop Sabe É tipo isso Tipo Bruno Mars Pop É Pois é Mas aí eu acredito Que isso já Seja colocar um rótulo musical Assim como Se diz do indie É porque aqui A gente pegou o funk E transformou ele em pop Né É Pois é Então É Essa é a discussão É Seria isso Eu adoro ter esses papos com o Mel Com o Mel Eu gosto de debater essas coisas Seria isso Mas assim Cara É O que se O que se chamava de pop Hoje se chama de mainstream Seria isso Pode ser Mas assim É E o indie é o midstream Que não existia esse conceito de midstream Quando a gente era mais novo Cara Isso é mais complicado É Pois é Mas que bom Porque isso já é Uma evolução Porque o indie Era O independente Era o O que se fudeu É O fudido mesmo Cara O O O O Worldstream Não é porque É legal a galera saber Porque quem é novo Não viveu nada disso que a gente viveu E a gente não viveu O que outros viveram Você batia na porta daquelas gravadoras Não rolava Tinha duas opções Ou arrumar uma que não existia Que é o que vocês fizeram Não tinha opção Vocês criaram uma opção Ou você desistia Basicamente muita gente desistiu Hoje cara Existem muitas possibilidades Você viu Outro dia eu tava lendo sobre o Kamatashi Pode ser K Puta Qual o nome do menino Bicho Que estourou dentro do score De um moleque Kamatashi Esqueci o nome Eu sei o que você tá falando Que é umas coisas meio Porra Tipo super cru Assim O moleque Kamaitashi Lota tudo Cara Então existem Trezentos caminhos Você quando Quando Deixa eu só te falar Uma coisa sobre o pop Também Que é uma parada louca Que é o seguinte Kamatashi Pop É o seguinte Pop já foi Assim Tem momentos Que ele é Um elogio E tem momentos Que ele é Um xingamento Isso é verdade É isso Ah bicho Cara Olha esse artista Nossa É demais É pop É pop pra caramba Isso E tem outro Ah bicho Isso é pop Cara Isso é muito pop Já foi um xingamento É Sabe É Tipo isso Não Tem momentos Assim Não A minha banda Todas as bandas Tipo as suas Quando na pessoa Naquela época Lá do início Ah Essa galera É uma pessoa Meio popzinho Tipo Cara Era ruim Olha só Eu sempre achei Que pop Era um elogio E eu até falava Por exemplo Ah esse disco Tá mais pop Não E de repente Eu percebia Que as pessoas Como Ah Por que Sabe Tá imitando A Ariana Grande Sabe Sei lá Cara Bicho As pessoas Entendiam dessa forma Até E aí que eu comecei Assim Pra mim Pop era um elogio Era tipo assim É uma música mais Acessível Sabe Mais Com um refrão Mais grudento Com um refrão Mais fácil de entender Kurt Cobain É foda É 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 Pois é Mas assim Mas eu falava Isso Enlouquecedor Pro cara Olha Olha só A pessoa que vai ver A entrevista Pode dizer que eu sou louco Mas assim Eu já virei Nossa que legal Nirvana Porque é pop Pra caramba Eu já falei isso Muito Quando eu ouvi O Nirvana Nossa que massa Pô como o Nirvana é pop É isso Hoje cara Isso não deve fazer o mínimo sentido Mas é Eu acho que Você tem total razão Eles arrumou uma forma De fazer aquilo Que era acessível A milhares de pessoas Só que eu acho que na cabeça dele Ele nunca achou Que ele seria um dia a Xuxa Porque quando você vira esse cara Você a Xuxa O Mickey Fica tudo a mesma coisa Isso é um símbolo pop É Mas assim Eu acho que ele Ele teve esse objetivo De fazer músicas Acessíveis Será Teve Você vê a diferença Do primeiro álbum Pro outro O primeiro inclusive Já tem uma tentativa Tem uma música Chama About a Girl Que já é uma tentativa Do que Sabe Que ela é uma exceção Assim saca Mas é sujo Dentro do repertório É tá Tudo bem Mas já é ali Ali ele vai O Nirvana Trouxe uma esperança Pra você Como cena na época De falar Putz Isso aqui é o que ocupa O mainstream agora Cara É o que eu tava te falando A gente A gente tinha A gente era A gente era Uma coisa Fora de moda E fora E sem Sem perspectiva Assim De Mercado E coisa e tal E quando veio Essa cena Assim não só o Nirvana O Nirvana com todas As outras coisas Que vieram junto É Que quando veio o Nirvana Não vem Assim Vem junto Vem o Nine Inch Nails Vem o Beck Vem sei lá o que Sabe Coisas assim Que são mais ou menos Na mesma época Assim que não é só Era uma coisa mais E o Jam É Muita gente O Pro Jam Assim já é Porque ali De Seattle E coisa e tal Parará Mas assim É o fato Que a guitarra elétrica Tava nas rádios É Isso tudo Aí começou a rolar O Chili Peppers Parará Parará Mas assim É Cara Ali 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 Todo mundo Começou a levar A levar A cena que tava rolando Que a gente fazia parte A sério Entendeu É essa que é a parada Pareceu Uma coisa assim É Dá pra ganhar dinheiro Com isso aí É Começou a rolar Começou a ter as possibilidades Começou a rolar os convites E coisa e tal E o próprio cenário Começaram a ter festivais de rock Aí você Sabe Os festivais já tinham Aquelas bandas Que já estavam Que estavam nesse cenário Sabe E tal É até muito doido É engraçado Quando teve o Hollywood Rock Que teve o Nirvana E o Chili Peppers É o Seven É o Listen Chains Cara As bandas brasileiras Que tocaram junto Não tinham nada a ver Ou seja O nosso As coisas brasileiras Cara Quem abriu Foi o Bikini Foi o Engenheiros Sei lá Do que tinha a ver Só o Defala Cara Que também já não era Uma banda nova Cara Mas assim As coisas As coisas novas Que estavam Que estavam Que estavam Vindo Ainda não tinham vindo Não tinham chegado Entendeu Não tinha louco É louco Pra botar no palco Exatamente Exatamente Tiveram que botar o Bikini Pra abrir pro Nirvana Não sei se foi o mesmo dia Mas assim E não tomou Na mesma edição Não tomou garrafada não? Ai cara Eu tava lá fora Tomando uma cerveja ainda Não tinha entrado Porque pro Rock in Rio É um negócio traumático Botar a música Antes de metaleiro Sempre deu errado Acho que eles desistiram Agora de fazer isso Mas porra Sei lá Às vezes eu acho Até que isso Era uma parada Meio de propósito De marketing mesmo Bota o Brown lá Pra tomar pedrada E aí Brown Quer ganhar um cachorro Não porque no Rock in Rio Aquele Rock in Rio Que veio o Guns Eu tava em todos os dias E com o Lobão Carlinhos Brown A galera tomando Garrafada mesmo Lobão entrou de roupa De exército Sei lá É louco isso É engraçado Tem Ah cara Mas assim Eu acho que foi Essa época É Sabe Até Esse Rock in Rio Que tem o Lobão Que aí já era Era a época do metal Era isso que eu tava falando Ali sabe Do Do Sabe Grandes bandas de metal E o Guns N' Roses Não sei o que lá Feito no Mor E parará É Você vê Ali também não tinha Um elenco brasileiro Que Pra acompanhar Que acompanhasse Saca O lance não tava É A coisa não tava bem É É É É verdade A ser atualizada Sabe É isso E quando chega o Lobão Achando que ele tá Que ele tá É Sei lá Parece até uma arrogância Assim sabe Achando que vai arrebentar Porque pesado é a bateria Da escola de sangue Pô Cara Galera ali no metal Não tá nem aí com isso Sabe É isso sim Sabe E Bicho E é isso Mas também Sei lá Não me Não me Não me Foge da cabeça A possibilidade De que aquilo já tava Já era Já tava previsto E foi praquilo ali mesmo Que foi pensado Sei lá É Porque É Sei lá Isso já tinha rolado antes Com o Erasmo E tal Lá atrás É Sei lá E Pô Rola Quem vai ser o Erasmo Nessa edição Sabe Será É Será Será Eu lembro do Brown cantando A namorada lá E tomando garrafada É Pô Eu acho que nunca teve Tanto destaque Por aí Bom Não sei Vai que é marketing É É Aliás Eu me amarro nessa moça Agua 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 Mineiro Vem cá Vem cá Vocês chegam lá no Banguela Como que é a história ali Como que era o Banguela Como era a vibe daquele lugar Cara Foi o seguinte Cara É O Miranda Conseguiu Uma distribuição É Com a Warner E uma grana Pra cada disco Pra Só pra fazer o disco De marketing Acho que nem tinha Sabe É Era Se a Warner decidisse Botar E acho que só rolou Com o Raimundo E aí Cara É E aí rolou o seguinte Cara O Ele Ele ia gravando Era lá no bebop E E os discos iam saindo E as coisas foram rolando E não durou muito tempo Cara Sabe Não tem uma história Sabe Assim Não foi uma coisa Assim De Caramba Teve mil coisas acontecendo Pô Na hora que Sei lá Que as coisas começaram Aconteceu O selo acabou Eram os titãs Né É Na época Eu lembro Que teve assim Isso até Tá até no documentário Do Banguela Por isso que eu tô te perguntando É Que eles É Aí sei lá Quem inventou o nome Banguela foi o Nando É Com quem a gente conviveu Muito ali Que é Vários momentos hilários Inclusive Pô Aliás Conviver com os titãs Era um barato Porque eles eram Nossos ídolos E coisa e tal Samir Patrões O Brito E o Branco O Beloto Que são os titãs Que estão aí até hoje Pô São meus amigos Hoje Saca São pessoas Sensacionais Que eu não tenho Cara Uma vírgula Pra falar Assim Tudo deles Sempre foi legal Pra caramba Todas as coisas Sempre tiveram juntos Sempre apoiaram Eles são sensacionais E eram nossos ídolos Antes disso E Cara E era E era um barato Assim sabe Tava ali Às vezes tinha Tava mixando A gente ali falando Dando muita opinião O Miranda fechava Após Vai embora Aí dava um war Pra ele jogar E ficava jogando War Na mesa Do estúdio Cara Era um barato Assim sabe E a gente Era molequinho Saca Aquilo ali Era uma Era sensacional Sabe Era emocionante A gente fez A gente fez as viagens Com o Cleideman O Brito E a Roberta A gente fez muita coisa Fizemos Lembro assim Sei lá Viagens Sei lá Pra Americana Santos Sei lá Um monte de coisa Na van Nesse show do Yourself Assim Porque eu sempre ouvi O Sketch falando muito Do Autoramas Lá Desde lá de trás Depois o Melvin Como que foi Tipo Ir descobrindo Esse roteiro De shows Que não existia Cara Porque se você não tocava No rádio Não tava na TV Não tava nos No jabás Você tinha que arrumar Um outro lugar De ação Como que você Já com o Autoramas Foi falando assim Cara tudo bem A gente não vai desistir Porque a porta tá fechada Então a gente vai fazer show A gente tem que ter Uma base de fãs Sempre pensou isso O Melvin Também fala muito sobre isso Cara Minha base de fãs É o que vai me sustentar Na época Tem um momento ali Que não tem nem internet Depois tem Orkut E aí Como que era Esse cenário Desse war Eu tenho que ocupar espaços Cara A parada foi o seguinte Teve um momento Assim A gente Fez muita coisa no Rio Quando a banda se formou Não que Assim Eu já tô pulando um pouco Da história aqui Mas eu vou falar Do início do Autoramas É A gente A gente fez muita coisa no Rio E a gente já tinha uma galera Que ia nos shows Que tinha muitos amigos E coisa e tal Muita É Sabe A galera que já curtia Que curtia o Liro Coel Aqui O Liro Coel tinha um público Muito grande no Rio Aí eu vim morar no Rio É Quando o Liro Coel acabou A gente tinha ido pra São Paulo E Até isso é uma coisa Que a gente já até A gente já falou sobre isso Em outra situação É É muito louco isso Cara De você Tipo assim Das coisas serem concentradas No Brasil No Rio E em São Paulo Porque pô Eu sou de Brasília O Liro Coel Era uma banda de Brasília A gente Saiu De De Brasília Com o sonho De viver de música Sabe Com Ou pelo No mínimo O objetivo De viver de música E Cara E sempre foi difícil Pra caramba Quando o Liro Coel acabou É A gente Tava morando em São Paulo A gente tava ali A gente Bicho A gente passava Dificuldades pra caramba A gente não conseguia pagar as contas Sabe A gente A gente até Inventou Um Um rótulo pra nós Vendo que a gente era Pobre estar Todo Todo mundo conhece Mas a grana que é bom Nada Sabe E aí Cara Era A gente A gente Fazia assim É A Conabana Acabou Que teve várias coisas Vários desentendimentos E coisa e tal Teve negócio Atraso de show E coisa e tal Show que foi Nosso que foi cancelado Em festival Parará Que foi um saco Assim Foi um saco Foi traumatizante Aí rolou o seguinte A gente É É Eu vim Eu vim Eu não quis voltar pra Brasília Quando o Lirouco acabou Aí eu vim pro Rio É Um dia eu tava assim Com a minha irmã Num mercado mundo mix Aí encontrei o O Cassim E o Renato Que tocava no Cabula Tequila Que era uma banda Que inclusive Eu falava bem pra caramba Falava Uma das melhores bandas E coisa e tal Parará E eu mostrei a banda Pra um monte de gente Inclusive pro Miranda Isso me lembra O Maitá pra Peixe É Total E aí eles me chamaram Pra entrar no Cabula Tequila E aí o O O E pra ser o terceiro guitarrista Que era o Cassim O Renato E aí pra ser eu Aí já tinha duas bateras Pra ter três guitarras Era tranquilo Aí era o Marco André O Donida Depois formou o Matanza Tá aí até hoje Se especializou em fazer aquelas composições Muito loucas Ele é sensacional Esses caras Todos do Cabula Tequila São gênios Todos são sensacionais E o Jimmy do Matanza Ele se apresentava assim Com um sombreiro enorme E não fazia nada Só fazia Nas músicas Um back vocal Não fazia nada Aí ele saiu da banda E o Marco André Fez a banda Com o Donida Fez o Matanza Com ele Depois Não Mas era nessa época Minha mãe E aí era o Nervoso Na batera O Léo Na outra batera E aí começou a fazer E aí eu fiz Cara Eu fiz dez shows Com a Cabula Tequila E gravei o segundo disco Teve música minha Eu Era Pop Coisa e tal Esse parado todo Aliás Eu Era Pop Você era? É Tem uma música que eu fiz Chamada Eu Era Pop Era Que ele até fala Sobre isso aí Aí Isso que a gente falou antes Aí cara O Rolou o seguinte A gente foi Começou a ensaiar Só que pô Eu queria fazer o meu projeto O meu lance A minha banda E tal Aí eu chamei o Nervoso Que tava tocando comigo E chamei a Simone Que era a namorada Do Donida na época Que tava sempre nos ensaios E coisa e tal E que era minha amiga e tal E a gente formou Autoramos A gente fez um monte de coisa No Rio Fizemos com Primo As coisas todas A gente ia lá Tocar lá em Niterói Em Petrópolis Sei lá o que Essas paradas assim Sem nada Só com a demo E começou a circular a demo A galera começou a curtir E tal E aí fizemos O primeiro disco E conseguimos Distribuição Da Universal E coisa e tal Parará Mas também que não era Não era um destaque Dentro da gravadora E tal Tentamos fazer um show Lá dentro E coisa e tal Mas assim Sei lá Não Sabe Não foi o suficiente Pra entrar nas rádios E não sei o que Só que Entrou Nas rádios de rock Em São Paulo Entrou na MTV Entrou O Multishow Tava começando na época Olha quanto tempo faz Multishow tava começando Aí o Rô tocou bastante O Clique Vale mal de mim Só pra contextualizar Entrar na MTV Naquela época Valia muito Principalmente Foi uma banda de rock É É com certeza É óbvio que só a MTV Precisava ter a rádio Tudo junto Mas ela balizava Só que o que que acontecia Pra gravadora E pro público Pro grande público Pra você ir Encher um canecão Um lugar grande Parará Se o voador na época Tava fechado É Pra você ter Essas coisas É Pô cara Você precisava estar Em todas as rádios Nos programas de TV Fazer o playback Fazer o não sei o que E a gente não fazia isso A gente até fez alguma coisa Mas a gente não era Aquela coisa toda Assim como as outras Bandos de rock faziam Como o Charlie Brown Como o Zay Mons É a Pitch É a Pitch Parará 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 Sabe E a gente não tava Naquele nível De popularidade De exposição Sabe Só que A gente começou A sacar É Cara Que a gente Que dava pra sair Fazendo show Com O público Que curtia A MTV A Rádio de Rock A imprensa A imprensa Sempre deu muito apoio Pro Autoramas Sabe Todos os discos Que a gente lançou Sempre estavam Nas listas de melhores E coisa e tal É E aí Cara Isso A gente viu É Que dava pra fazer Buscando A nossa galera A nossa turma Sabe Aí cara A gente foi Aí rolou o seguinte A gente fez Uns shows Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Com o Guitar Wolf Com a banda japonesa Aí cara Rolou o seguinte A gente É Eles viram a gente E chamaram a gente Pra tocar no Japão E foi com tudo pago Com não sei o que Saímos correndo Pra arrumar visto Pra não sei o que Parará Nossa Deu um sofrimento Difícil Pra caramba Conseguimos E fomos Fazer Lá, eu fiquei observando como eles Trabalhavam lá, era mais ou menos Isso, cara, eles não eram um sucesso Pop, um sucesso Pop no sentido de popular Mas eles tinham um público fiel Mas eles tinham um público deles E aí Tem um momento que tem o MySpace que dá uma revolucionada É um pouquinho depois A gente até fez show O primeiro show, o secret show do MySpace A gente até fez no circo já Quando o circo reabriu, com o Matanza Porque ali tem uma hora que aquilo é uma revolução É, mas isso foi um pouco depois Isso é de 2006, sei lá O cachorro é nessa época também Não, o cachorro grande é dessa época que eu tô contando agora Agora, né Porque eles também batem nessa trave do mainstream, né Não, então, teve o negócio do rock gaúcho Teve Abril, Abril Music Botou muita grana no rock gaúcho E teve o Los Hermanos, que também era Abril Teve essa coisa toda E isso, a galera botou grana Cara, mas eles Eles, ao contrário da gente Tinham toda essa visibilidade Parará, sabe Essa parada Mas também não chegaram Na Júlia Que se imaginou, né Eu acho o cachorro grande Não, então Tem um público leal, fiel Nossa, mas lá no sul Sempre foi loucura Sempre foi muito Sempre A gente fez muita turnê no sul Bideu Balde, Cachorro Grande Com o Toramas E rolava Eram bandas de destaque, cara E tinham outras lá também Ultraman, Acústicos Lobulados Ultraman eu adoro Me deu mal de maneira também Papas da Língua Como é que eu tinha os bandas de reggae Cara, rolava isso pra caramba Tava tendo um revival do rock gaúcho dos anos 80 Lá, rolava pra caramba E não é só lá Era ali, em Santa Catarina Naquele pedaço do Paraná Sei lá Rolava tudo Eles faziam isso tudo Tipo, rockstar mesmo Agora, como que você pensava Essas turnês, por exemplo? Pois é, esse que foi o negócio Primeiro Eu comecei a pegar Todos os contatos Que eu tinha Desde o Little Quail Desde as coisas que a gente tinha feito pelo Brasil E assim Tem uma lei Do Do It Yourself Que é o seguinte Quanto mais você faz show Mais você faz show Você vai e toca num lugar Arrebenta Você recebe mais um ou dois convites pro outro Saca? Essa que é a parada E a gente começou fazendo bilheteria Indo, pô Dormia até em chão de rodoviária Saca? É... Pegava ônibus de linha Pô, pegava, sabe Fiz de... Cara, meu irmão Botei o... Saca? Falei Vou fazer E agora vai Agora vai E assim E quando a gente foi pro Japão E viu os caras fazendo assim Foi meio que uma... Confirmação Uma confirmação De luxo Que tinha ainda mais outras informações Saca? Além de eu ter confirmado Que era aquilo que a gente tinha que fazer Ainda teve outras coisas que eu peguei Assim, outros detalhes O que? Ah, cara O negócio O merchandising Você viu que eu anotei aqui Merchandising Eu fiz um post no Instagram E um monte de gente revoltada Não sei se você viu esse post Que é um cara tocando no... Em Nova York Com a mesinha de merchandising Ele tem fita cassete Adesivo Vinil Aí eu falei Pô, que bacana Ver um artista independente empreendendo Aí a galera caiu de pau em cima de mim É... Mas em Nova York é mole Vender merchandising Ah, porque... Aí eu falei Gente, cara Várias bandas É a realidade de muitas bandas brasileiras O quanto o merchandising soma na receita, né? É, cara Bicho Cara, o nosso merchandising funcionou tanto Que assim Uma das nossas mudanças de formação Uma pessoa É... Arrumou um problema comigo Por causa do merchandising Que o merchandising era tão legal Que, bicho Que cresceu o olho Sabe? Mas deixa pra lá Aí, cara Essa é outra parada Cara, a parada é o seguinte Essa fofoca tá no livro Não, não Essa foi depois Essa depois Essa é posterior Mas o merchandising Você entendeu a força disso aqui Que poderia ter na carreira de vocês, né? O merchandising Pois é, cara E aí rolou isso E essa coisa de... É... É... Sabe? É... Teve uma parada Que a gente foi... É... Pioneiro E que a gente sempre botou isso Que foi o negócio do vinil Sabe? É engraçado falar que foi pioneiro do vinil A gente foi pioneiro na volta do vinil Sabe? A gente fazia os compactos Fazia as coisas Isso vendia pra caramba Quando a gente foi pro Japão Eu levei 150 compactos Vendeu tudo E isso Em Yen pra mim Eu comprei uma guitarra Sabe? Com... Com... É... Um terço desses compactos Sabe? Comprei uma guitarra Most Riot Que era meu sonho A guitarra do B52 Do Ramones Sabe? É isso, cara É... É... É esse tipo de coisa E assim É... No Japão, inclusive Tinha uma parada que era hilária Que era o seguinte Que eles são muito, muito, muito educados Quando você faz a banquinha do merchandising Cara... É... Cara Aí é o seguinte Em vez de vir todo mundo em cima Ficar Ei, me dá um, me dá Não, eles fazem uma fila educada Naturalmente Não, e aí, cara Aí, quando eu vi aquilo Falei, nossa Eles fazem uma fila Aí no segundo show Cara, já tava uma fila enorme A gente terminando E eu já comecei a fazer conta Olha, se cada um desse levar tanto E você é pra mim Merchandise É, é, é Claro, claro E sempre rola É... Pô É... Cara E assim Ir pra mesa de merchandising Pra galera tirar foto E... Exato E pegar autógrafo E não sei o que E trocar Ou mesmo Ou mesmo O que a galera mais gosta É de trocar uma ideia E aí, Gabriel Você ouviu o disco novo Do não sei quem Pô, eu ouvi Pô, tá demais Pô, a faixa 3 Isso é o que a galera mais Mais se amarra E porque Tá ali E na real A gente É aquilo ali Eu fui isso com outras bandas Sabe É isso E é massa Isso é rock'n'roll Cara É isso aí Sabe Isso é legal pra caramba Sabe Isso não é demérito nenhum Tá ali É muito bom Sabe Cara E assim Só que O merchandise Você tem que cuidar Pô, camiseta Você tem que fazer Igual coleção Primavera, verão Outono e inverno Sabe Tem que fazer Sabe Tem aquelas ali Pô Você já vê vários caras Com a mesma Pô, já não tem mais graça Tem que ter outras notas Sabe Você tem que ter Tá ali na frente Você tem toda uma habilidade Aí de controlar estoque De saber É A camiseta tem aquela coisa Do número Que às vezes encalha um número Encalha o outro Encalha uma cor E tem também E tem, pô E tem o cara que pede De graça E você tem que fazer a conta E não sei o que Parará Sabe E tem aquilo ali Você tem que separar As cortesias Nossa O cara da rádio O cara da TV O cara da outra banda Parará Nossa E aí vai, vai Fazendo isso Agora Isso foi uma coisa Que eu observei lá Com os caras Com os japas Entendeu E foi E aprendi E lá eles fazem assim De tudo Cara Eles têm calendário Da banda Aliás Uma das coisas Que eu tenho mais orgulho Na minha carreira Foi o seguinte Eles têm um calendário Do Guitar Wolf Que é Que tem uma Todos os aniversários Dos grandes astros Do rock Do Elvis Do cara do Sei lá Do Paul McCartney Não sei o que Aí tem o meu O meu aniversário Eu fiquei tão feliz Que maneiro Aí fiquei Assim É demais E aí tu voltou Pro Brasil Inspirado em tocar O lance dessa forma É cara E aí Mas assim Eu já tava A gente já estava Fazendo isso Meio Meio desorganizadamente Aí cara Quando A parada era essa E a grande loucura É essa que era a comparação Pô Na época do Little Quail A gente ia Pô A gente tinha música No top 3 Da MTV A gente Era a melhor música Do ano Na BIS Pô A gente tava Na rádio Não sei o que Cara E não ganhava nada Pô Com Autoramas A gente fazia A gente tornou Isso viável Sabe Fazia A banda Ficar viável Sabe É Que né O que a galera Depois começou Ah vocês são um case Do não sei o que Para Cara Eu nem sabia Dessa expressão Nem sei Cara Um case Do mercado Para Cara E aí a gente foi fazendo E aí Teve uma parada Que foi legal Para caramba Que outros artistas Outras bandas Começaram a fazer isso E começaram a rolar Os festivais Pelo Brasil todo E assim A gente foi tocar No Acre Em Rondônia No Amapá Tocantins Até Fernando de Noronha A gente tocou Não foi festival A gente foi convidado Pelo Projeto Tamar Mas assim A gente conseguiu Fazer isso tudo E assim E não só E não só as capitais Pô Aí festival em Londrina Festival em Santa Maria Festival não sei onde Aí cara E começaram a fazer as coisas Com isso Pô Aí rolou o seguinte A gente pensou Pô Rolou um festival em Londrina Não vamos só para Londrina Vamos atrás do contato Da cidade Da 150 quilômetros de Londrina Que olha Maringá Ah tem Presidente Prudente Então vamos Aí ao invés Da gente sair Do Rio E ir só para Londrina A gente ia para Presidente Prudente Ia para Maringá E voltava para Londrina E de lá a gente voltava Feliz Tendo feito 3 shows Inventivamente Vendido 80 camisetas Saca 150 CDs Cara E o negócio é esse Isso é a forma que o Artista independente Americano faz Eles tem as datas pilares E como né Você tem uma data aqui Uma data aqui Uma data aqui O que eu faço aqui né Então e ainda tem a galera Que preenche com House concerts né Que ainda faz shows Pelo caminho Entra as Exatamente É isso Essa que é a parada Só que assim No Brasil Assim A diferença Que é uma dificuldade A mais É que as distâncias São grandes As estradas Não são tão boas E não é seguro E tipo assim Por exemplo Londrina Maringá Presidente Prudente São cidades que rolam Que tem uma cena Que tem um cenário Que tem essa galera Que viu a gente Na MTV Ou na rádio rock Ou na imprensa E que vai Colar no show Beleza É não adianta Você ir na cidade Do não sei o que Que não tem ninguém lá Que não vai ninguém No show Sabe É A gente A gente fez turnê Assim no Nordeste Pô Que a gente chegava Em Salvador O show era bombado Em Aracajú Era bombado Chegava em Maceió Puta Tinha oito pessoas Saca E a gente não tinha E não tinha a cena É sabe E não tinha também Essas informações Que a gente tem hoje No Spotify Para artistas Pois é Mas assim Beleza Beleza Mas isso rola Aí Mas ao mesmo tempo A gente fica É Aproveitava ali Para Para Descansar Ali um outro dia Depois já ia Já ia para João Pessoa Depois já ia para Recife Aí lugares que já rolaram legal Natal Pô Natal É uma cidade que eu vi É Que eu vi Que eu toquei assim Que não tinha cena nenhuma E que pô Passou três, quatro anos Cara Toquei num festival Gigante Cara Pô Com muita gente Sabe É isso Fortaleza E muito show bilheteria Né Gabriel Cara É Isso Tudo começou Todos os primeiros shows Tudo bilheteria Era com bilheteria É Pô Para ir para o Nordeste Para conseguir uma passagem De avião Cara Já era difícil Cara Sabe uma parada Que a gente fez muito Que foi bem Lembra aquela companhia BRA Pô A gente Tá velho A gente fazia Eu fiz Ó Tem uma vez que a gente Começou uma turnê É Por Belém Indo E aí Cara O voo da BRA É Saia Cinco e meia da manhã Do Rio E fazia tipo Oito escalas Antes de chegar Até Chegar em Belém Você chegava em Belém Às oito da noite Cara Cara E bicho E era isso E pra Aí pra ir tocar No dia seguinte Aí depois já ia Pra não sei Sabe Aí voltava Sei lá É Não me lembro pra onde A gente foi Aí foi pra Portaleza Sei lá Cara E ia fazendo Assim sabe Na medida que você foi Evoluindo Porque vocês tiveram que aprender A ser um pouco de tudo Nessa história Como que você Pensa uma turnê hoje Eu tô falando aqui Pros músicos independentes Que assistem o canal E que eu acho que você tem Um expertise que é foda Hoje como que você monta uma turnê Vai montar uma turnê Do Autoramas Você fica esperando Essa primeira data Ou essas datas primeiras Que você sabe Que são bombadas Como que tira isso do papel Cara Assim A fórmula É isso Tipo Tem um show fechado Procurar no caminho No entorno Ou no entorno Ou no caminho Ou no entorno Dá pra você Se por exemplo Eu com meu lance solo Agora por exemplo Marquei um show Em São José do Rio Preto Pô É 400km de São Paulo Pô No meio do caminho Em Rio Claro A gente fez um No caminho pra lá Na volta Fizemos outra Em Americana Também Mais ou menos No meio do caminho Então sempre seguindo Essa lógica Fizemos três Fé Tá aqui São Paulo Rio Preto Aí fizemos Rio Claro Rio Preto Aí Americana Voltamos pra cá E hoje Tudo com as redes sociais Facilitou também Essa comunicação É Vocês tem e-mail marketing Vocês tem o cadastro Da galera ou não Cara É Assim É difícil de ficar atualizando Sabe Que eu tento fazer isso Sabe Eu não sou o melhor Assim Eu vou te falar Quanto mais modernas as coisas Assim Sabe Se atualizar Pô É É difícil Pô Eu sou o cara da época Da fita cassete Mas assim A gente também A gente também não paga mico Sabe Mas eu acho que A lógica que você tá falando Ela não mudou até hoje É É cara É o negócio É que tipo assim Pô O que que acontece O raciocínio Como que a gente vai viver Da música Fazendo show É ali que rola É Vendendo disco Pode até ser Tem um merchandising Ajuda Sabe Camiseta e coisa e tal É Agora É Como é que a gente vai viabilizar É isso Sem ser o cara que tá Porque Velhinho Eu ainda vou te falar Sabe É Pô Eu tenho Assim Colegas Outros músicos Pô Na minha Assim Pô Sei lá Em 30 anos de carreira Pô Eu vi gente É Chegando Indo lá no alto E Um tempo depois Você nunca mais nem ouviu falar no cara Pô A gente tá Tá aí A gente tá aí Até hoje Sabe A gente tá aí fazendo Sabe É Aliás Aliás assim Detratores Detratores Do meu trabalho Coisa e tal É Eu já me acostumei Assim Porque tem muita gente Que não Assim Que não acredita E não acha E não acha glamuroso Esse o lance Que a gente Pô Eu acho pra caralho É Eu também Acho Pô Aliás Eu acho que deveria ser Eu me considero quase um bom vivão Eu acho que Quando fala que vocês são um case Da mesma forma que eu falo que o teatro mágico é um case Sim Sim Vocês são da estrada Estradeiros Pô E tá na estrada é uma delícia É bom demais E você falou que quanto mais faz show Mais faz show Que é a verdade Mas hoje em dia com a rede social Cada lugar que você vai Aquilo vira uma potência Porque aquelas mil pessoas Ou trezentas pessoas Quinhentas Elas vão filmar Vão compartilhar Elas vão fazer mais streaming Elas vão ver mais seu vídeo no YouTube Mais no TikTok Seja lá onde for Então isso faz a roda girar Isso E aí eu acho que Quando ela falou que você ia estar aqui O que eu acho do caralho Que você tá falando tudo isso É porque hoje a gente tem uma geração Que fica no streaming Soltando música Esperando que algo Caia do céu Pode ser que aconteça Não sei Pode ser Eu acho que Alguma coisa pode acontecer Mas eu acho que a música Se faz na estrada Sabe O artista se constrói na estrada Ele se amadurece na estrada Ele se viabiliza na estrada Pra mim A palavra é essa Viabiliza fazendo show É isso Sei lá Tem gente que Sei lá Por exemplo São Paulo É uma cidade muito grande Tem gente que vive fazendo show Consegue sobreviver fazendo show Só em São Paulo Tá Não é Sei lá Não é Se a gente fizer show Só em São Paulo Não vai Não vai Não vai Viabilizar Saca Tem que fazer Tem que sair tocando Inclusive a gente A gente começou A fazer A pensar nisso Aí eu comecei a fazer As turnês internacionais Sabe A gente O Japão também Isso aí Quando você perguntou Ah o que mais você aprendeu Cara Rolava o seguinte Quer ver uma coisa Que rolou lá no Japão Foi o seguinte O Seiji O Guitar Wolf O guitarrista do Guitar Wolf Que é o Guitar Wolf Drum Wolf Bass Wolf O Guitar Wolf Ele virou e falou assim Poxa Gabriel É Gaboriero Cara É o seguinte Você falava inglês com ele É em inglês Nossa É dificílimo Eles falam inglês mal pra caramba Você vai falar um negócio Demora meia hora Pra eles entenderem Tadinho Aí cara É Não Tadinho nada Eles são uns gênios Eles são Mas assim Aí cara É A gente Ele falava assim Pô como é que é tocar na Argentina No Uruguai Nos países vizinhos Aí eu falei Não Nossa A gente nunca foi Ah mas por que Ah porque a gente canta em português Ué mas Eu canto em japonês Eu faço turnê nos Estados Unidos No cara Em tudo quanto é lugar Como assim Caralho Essa foi um tapa na cara É Aí eu É Porque era uma lei Que eu tinha na minha cabeça Não Se você canta em português Você só toca no Brasil Ou em Portugal Sei lá Nem em Portugal Entendo Aí cara Ele falou assim Não cara Próxima vez que a gente se encontrar Eu quero ver a sua turnê Na Argentina No Uruguai No Chile No Peru Aí eu Pô cara Tá bom Você sabe Parecia um samurai Argentina Cara Aí bicho E como você foi atrás disso Cara Aí bicho Foi aí que o MySpace Me ajudou Que entrou a parada Mas foi antes do MySpace A gente já fez Cara Rolou o seguinte Porque antes do MySpace Sem memória Não falha Já tem Orkut Tem Mas aí o Orkut É muito mais brasileiro Né cara É verdade O Orkut não salvava fora Não era Era que Era o nosso Aí cara Rolou o seguinte Bicho Eu comecei a mandar Pelo correio Coisas CDs E fotos E coisa e tal E achou onde Cara Eu contato Que a gente viu Eu comecei a procurar no Google Coisas assim Primeiro eu falei com bandas No Uruguai Eu falei com uma banda Chamada Supersônicos Aí na Argentina Eu lembrei que tinha Uma amiga minha Silvi Que era jornalista no Brasil Que casou com um cara De um selo na Argentina Scatter Que é quem lançou tudo Nosso na Argentina E aí entrei em contato Mandei e-mail Cara e coisa e tal Consegui armar Nossa segunda Turnê Internacional Três shows É Um Um no Um em Um em Em Montevidéu Um em Buenos Aires E um em Rosário Um em Rosário Foi no dia Que teve uma final Da Copa América Que o Brasil Ganhou da Argentina Nos pênaltis Que o Adriano Fez um gol Aos 49 do segundo tempo E a gente chegou No show Cara Os argentinos Queriam matar a gente E aí cara Aí só que eu mandei Cara Na hora que começou o show Falei Buenas noches Nosotros somos Los autoramas Oi Desde Portugal Maravilhoso Cara Aí eles morreram De rir E aí Vieram junto E foi Cara E A gente já tocou lá Outras vezes Todo mundo Considera essa cena Inesquecível Você sabe E foi hilário Fizemos Nossa Na Argentina A gente fez Muitas cidades Em Buenos Aires A gente Pô Na Argentina A gente já fez Umas 10 turnês Cara O autoramas No total A gente fez 47 turnês Internacionais E tocamos Em 23 países Diferentes E assim E considero 47 Uma turnê na Europa Que a gente vai E passa por 10 países É uma Só conta como Uma turnê Certo É isso 47 viagens Dessa E a lógica Sempre a mesma Fizemos Fomos pros Estados Unidos Fomos pro México México Cara O país mais legal Que eu conheço É o México Fomos pro Peru Fomos pro Chile Nossa No Chile A gente foi Umas 6, 7 vezes E sempre nessa lógica De tentar Achar o contato Busca no Google LinkedIn O que que acontece Quando a gente foi Pra Quando a gente foi Pra Argentina A gente fez Contato diante do Chile Quando a gente fez Foi pro Chile Fez contato diante do Peru Pô Aí o contato do México Surgiu também Com a Com a Silvia Na Argentina É Aí Pô Nosso primeiro show No México Já foi Num festival Tipo Rock in Rio Sabe Vive Latino Nos maiores festivais Pô O nosso show E como que você chegou Até eles Assim Umas 10, 12 mil pessoas Você mostrou O teu histórico De público É Não A gente foi convidado A gente foi convidado E Como Que foda Que foda Sabe A gente chegou lá Encontramos Andrés Do Sepultura Eu tava tocando De La Tierra Cara Era o único brasileiro Que a gente encontrou lá Tudo era E a gente vai Como banda internacional Sabe Aí várias bandas Espanholas Várias bandas Argentinas Várias bandas Uruguais Sabe Banda do Da Guatemala Do Panamá Sei lá o que Sabe E dos Estados Unidos A gente tocou com Arcade Fire Tocou com Polyphonic Spree Sabe É isso E Cara E assim E rola isso Legal pra caramba Muito bom E na Europa A gente fez A gente fez muita coisa Fizemos A gente fez Primavera Sound Agora tem Primavera Sound No Brasil A gente fez em Barcelona Em 2010 Já tem 13 anos E na Europa Mesmo Tentar achar as pontas É Vamos fazendo É isso Eu ainda tenho Um papel Na turneia na Europa Que é o seguinte Em cada país Tem um Uma pessoa que cuida Um booker Sabe Que é booker manager Aí cara Mas como que você foi Descobrindo essas pessoas Uma coisa leva a outra Nossa primeira turnê Na Europa Foi o seguinte A gente foi Pra Londres Que era Lançamento De uma cerveja Cara Acho que era Como é que era o nome Ai Pau Pau maluca Acho que a Brahma Tava fazendo o lançamento De uma cerveja Na Inglaterra Em Londres Que era uma cerveja brasileira Foi conquistar o mercado internacional E aí eles pegaram uma casa brasileira Chamada Guanabara E fizeram um mês de programação disso E aí cada Cada Pra dizer que o Brasil Tem a diversidade musical Cada dia tinha um gênero E aí cara Teve ali Sabe Ah Tinha um dia que era um forró Aí tinha um dia A Ivete tocou Eu tinha um dia que era axé Ah Tinha um dia que era Samba Tinha um dia que era pagô Samba de raiz Aí tinha o dia de rock De indie rock Aí chamaram a gente Nós fomos o O top of mind Do indie rock brasileiro Aí Aí fomos E aí dali Eu tenho um amigo Que tem um selo Groovy Em Portugal A gente Assim Na escala Na conexão Fizemos um show Só Em Portugal A primeira turnê Foi isso Foi Só Londres E Só em Londres E Lisboa E voltamos Com isso Na segunda turnê Aí já foi Londres Lisboa Três cidades na Holanda E três na Bélgica Foi isso Oito shows Aí a terceira Aí com isso Que a gente foi Pra Bélgica Pra Holanda Aí já pintou Um alemão Já pintou Um italiano Já pintou Não sei o que Aí a gente já Não é italiano não Mas é um francês E aí a gente já fez Aí a gente já foi fazer Uma turnê de um mês Tipo 28 shows A terceira E no esquema De vai no início Volta empatado Volta no preju O primeiro O primeiro Abrama bancou Cara Nesse primeiro A gente foi de 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 Varig Ainda Olha cara Pra você ver Que a gente já fez B.R.A. Varig A gente já fez Webjet Amo um monte de Webjet Passaredo É Passaredo Rio Ribeirão É só Passaredo Jesus Que laveãozinho Da Passaredo É fizemos Nossa era ótimo Desceram o Santos Dumont Tem uma vez Que a gente fez Um show Na virada cultural E Ribeirão Às duas da tarde Nossa tava um sol Do caramba Era do lado do aeroporto Ah porque a Passaredo É de Ribeirão Não é É Acho que é Aí a gente pegou O avião da Passaredo Ainda tinha um show No circo A gente desceu No Santos Dumont Saímos dele direto Na Lapa Já tocamos no circo Foi uma beleza Parecia que era aí Cara A gente saiu do palco Era do ladinho Do aeroporto de Ribeirão Entramos no avião Pô Daqui a 40 minutos A gente tá No Santos Dumont Já desce na Lapa Toca no circo Foi uma beleza Já tava ali em casa Que maravilha E essas turnês na Europa Assim Em que momento Que começa A dar dinheiro Cara Na primeira Você tinha um show Bancado A primeira sim Mas aí a segunda A gente se bancou A gente Não quis deixar A peteca cair A terceira A gente quase pagou Aí a quarta A gente começou a se pagar Sabe E foi isso Mas aí porque Já tinha um monte De show Sabe Só que a gente Acabava não ganhando Saca Era isso Aí depois Cara Teve uma turnê longa Que foi boa pra caramba Que vendeu muito merchandising Que até deu problema Por causa disso Coisa e tal Parará Parará Que problema é esse Que deu de pertinho Ah cara Não Tipo Coisas de De banda De interno De banda Cara Usaram o negócio Do merchandising Pra arrumar Uma puta Com a confusão E deu uma puta Confusão E por conta disso Mudou a formação E coisa e tal Saca E que E foi isso O merchandising Dava tão certo Que é isso Deu problema Tem uma parada Que tem uma outra lei Do rock Que é o seguinte Sabe qual é a coisa Sabe qual é Tem uma Assim Banda não ganhar dinheiro Acaba as bandas Sabe qual é a outra coisa Que mais faz as bandas Acabar O que? Ganhar dinheiro É isso As duas coisas Dão merda É isso É pode crer É isso E aí cara Rola isso Com certeza Acho que uma coisa importante A gente falar O Simas quando veio aqui Falou do Tiago York Quando ele pega o Tiago York Que ele falou Cara Convenci o Tiago Que ele tinha lá 200 fãs Em qualquer lugar Que ele fosse Mas como que a gente Conseguiria ir num lugar Que tem só 200 fãs 300 fãs E não tomar prejuízo Então ele falou Vou só eu e você Eu vou iluminar A gente usa o técnico da casa É isso aí Não tem hold E muita gente Quando ouve esse tipo de Eu acho que o artista É muito romântico E as vezes você fala Uma coisa como você está falando Mas a galera parece Que não quer esse caminho Que é algo Que cai do céu É Pois é Porque pra fazer Esse rolê aqui Você tem que ter Resiliência pra caralho Tem que amar essa porra Pra caralho Não dá pra querer ir com De avião e tudo Não dá pra ter Hold Equipe Técnico Luz E o caralho Você vai ter que ir Num esquema Do yourself Sabe um momento Que eu falei assim Tem gente que não acha Isso glamouroso E coisa e tal É isso Todo mundo acha Que tem que ter Isso aí Eu acho que dá Pra você chegar no palco E brilhar E fazer a parada rolar E ter aquele E ter toda aquela Magia da música Do rock Do rock and roll Sabe Do show business Paraná Sabe É Rolar Com você Mantendo Mantendo a classe Mantendo a Sabe E fazendo as coisas E sim cuidando Sabe Como diria Elvis Taking care of business Sabe É isso Sabe Tipo Cara E meu irmão É Parada é essa E tipo Pô E vou te repetir Você acha que eu não tinha o sonho De ter o Ah vou Tô aqui Aí meu empresário cuida de tudo Enquanto eu tô lá na piscina E tomando meu drink E não sei o que Pô Você acha que Pô Que isso não é sensacional Lógico que é E jogar a televisão Jogar a televisão Do décimo andar Pô Pô Cara Isso deve ser sensacional Pô Com certeza Pô Bato palmas Acho hilário Se alguém me conta Que eu dou risada Mas pô Cara Tamo aí Tamo fazendo um lance E tipo assim E vou te falar uma outra coisa É o seguinte Olha só Bro Que a gente fala muito de negócio Pô Cara Mas o mais importante É a música Sabe Pô Autoramas A gente Passou anos É É Aperfeiçoando Um estilo A gente nunca mudou De estilo Sabe A gente tinha um conceito Da banda Que era as letras De tal jeito Com o ritmo De tal jeito Com o baixo Com distorção A guitarra Explorando os efeitos Malucos Coisa A gente nunca mudou A gente sempre quis fazer isso Isso nunca foi moda Isso nunca foi tendência Isso nunca foi Sei lá o que Nem no Brasil Nem lá fora Cara A gente fez o nosso lance Ah Uma mistura assim Da jovem guarda New wave Punk rock Energia E coisa e tal Parará Sabe O rock dos anos 60 Muita coisa Sabe O B52 O Pixies Parará Nossas influências Parará Beleza Agora Isso a gente sempre quis fazer E a gente sempre defendeu isso E a gente sempre foi aí Sabe Tudo isso A gente criou em volta Pra viabilizar Essa vontade de fazer Essa música Esse tipo de música Esse tipo de gravação Esse tipo de disco Entendeu É um lance É um lance Que é um É defendendo O nosso A nossa A nossa criatividade A nossa É a nossa expressão Sabe A nossa arte Sabe É O negócio é esse A gente sempre A gente Tenta É É Até Muitas vezes Ah Teve a ideia dos japas E coisa e tal Parará Mas assim Eu já estava tendo aquela ideia E aquilo confirmou Teve coisa que eu tirei dali Sim, é verdade Sabe Mas assim E assim a gente vai fazendo E vai viabilizando E vai fazendo Essas coisas Assim, sabe E cada ano que você volta Naquela cidade Tem mais gente Ou aquele público Que é mais fiel Exatamente É, exatamente Assim, eu vou te falar uma coisa Assim, uma real Assim, que é Eu fico um pouco triste De falar isso É Assim, a pandemia Atrapalhou muito, cara A gente sempre teve uma Uma Um circuito de shows Que sempre foi bom Sempre foi legal Sempre foi É Fixo Aí, cara Agora a gente não A gente não conseguiu ainda É Sabe Reestabelecer Aquilo tudo Que a gente Que a gente plantou Sabe Pô Teve gente que morreu Tem gente que saiu fora Tem gente que mudou Pô, tem um cara Que eu conheço Que só entra no Facebook Pra xingar todo mundo Sabe Que fazia show direto Sabe Com a gente Sumiu Só vejo ele ali Ah, não sei quem Me passou a pena Não sei quem Não sei Cara É Se ele ouvir isso Ele vai saber quem é Pô, bicho Você acalma aí Sabe Aí, cara É Cara, rola esse tipo de coisa Então a gente vai fazendo É A gente vai fazendo As coisas Assim Vai fazendo rolar É Pra Pra viabilizar isso A nossa expressão O que a gente quer fazer Sabe A nossa parada Sabe O som de guitarra Pô, não sei o que Hoje em dia tem assim Pô, tem o apoio das marcas De pedais De guitarra Pô, cara Eu dou o maior valor Nossa Isso é um É a realização De um sonho É legal pra caramba Ir lá Nas coisas Pô, galera Vem, vem Bater papo Vem falar E não sei o que Sabe E pede opinião E fala Não sei o que Os instrumentos Os pedais Os efeitos Pô, cara Acho sensacional Hoje eu tenho Uma série de efeitos Que eu Que eu Que são ideias minhas E tal Sabe Ah, que legal É, pois é Com a marca FX Que se te perguntasse Quando você era moleque Pô, imagina Tá ali Um pedalzinho Com o meu nome Eu tenho uma guitarra Com o meu nome Pô, cara Isso é É emocionante Sabe E assim Vou fazendo E é uma guitarra Que é do jeitinho Que eu gosto de tocar Com o som que eu gosto de fazer Com o som que eu me sinto Confortável em tirar Em dar aquela palhetada Em dar, sabe Em fazer aquele riff Sabe É isso Ah, outra coisa Que caracteriza muito Os riffs Sabe Ter a liberdade Pra fazer isso Sabe Ter, sabe Ter A galera até espera Pô, tem muita gente Que fala Pô, pega um disco Doutoramas Querendo ver Os doze novos Riffs Que eu me amarro Do jeito Do seu estilo De fazer Pô, eu fico Super feliz com isso Sabe Super satisfeito Sabe É Cara É É muito legal Cara É muito massa Sabe E assim E E assim Velhinho A gente vai A parada é essa Tem todo esse lado Do business De como fazer De como formatar Só que pô Isso Vem Da vontade De fazer música Da vontade De fazer Esse tipo de música É Sabe Essa jogada da música É porque a gente ouve Hoje muita gente Falar só do business Ninguém tá preocupado Com a música É Pois é Eu vou te falar Mas assim Eu vou te falar Cara Quer ver Pô Eu vejo muito Aqui as entrevistas Que você faz Pô cara Eu vejo assim Nossa Tem gente que fala Umas coisas assim Que eu falo Nossa caramba Bicho Como que a pessoa Pode pensar Isso Assim Sabe Sabe Pô Mas de bom Ou de ruim Cara não As vezes Eu vejo Assim Pô Eu vi a entrevista Do Maírton Pô É uma aula Sabe É emocionante Ele se emocionou Sabe Cara Agora Sei lá Teve o negócio Da empresária Da Anitta Ah Ficou falando Sei lá Claro Livremente Do negócio Do jabá Mas isso não é crime Cara Sabe Sei lá Cara Sabe Eu fico até Meio chocado Assim cara Sabe E tipo assim E abertamente Falando Ah E aí teve uma outra Mina Porque o rock É É Mina produtora De uma banda Sei lá Até esqueci A Mari Leiva O negócio de bandana Não Não Porque o rock É Não fala mais A língua Da galera Qual rock Qual rock Que rock é esse Sabe Tamo aí Bicho Sabe Então assim Sei lá E tem coisas assim E tipo É Eu acho que essas coisas Não justificam Sabe A parada toda Acho que é a música Que justifica Sabe O importante é isso Sabe É a parada Sabe Ah Aí você vai arrumando Um jeito de fazer as coisas Funcionarem Tá É isso É essa que é a parada Agora Pô É É A música Ser um produto Sabe Ser apenas uma Uma Um suporte Saca Da forma de fazer Business E marketing Cara Aí é Sabe Realmente o meu negócio Não é esse Sabe Assim Não tô nem Nem falando Que esteja certo Ou errado A minha parada Não é essa O meu lance é outro Eu penso Eu penso a jogada De outra maneira É assim Eu quero fazer essa parada aqui É Como que eu vou fazer essa parada Pra eu viver dela Exatamente Exatamente E aí eu vou arrumar Todas as formas possíveis É Aqui que tem a pessoa Que vai e fala assim Pô Eu quero Eu vou ganhar dinheiro De tal jeito Com quem que eu vou Alguém que se encaixe É A gente não A gente faz o contrário A gente encaixa o negócio Na nossa Na nossa música Sabe Ah Não ficou milionário Não vendeu É Tá Tudo bem Mas Tamo aí fazendo a parada Acho que A vida vale a pena Assim A vida artística Pelo menos vale a pena Assim Também Saca Fora o quanto que se diverte É É isso E é legal E essa que é a parada Assim O que eu Sei lá Eu curto ir Chegar nas cidades E ir na loja de discos Comprar os discos E conhecer as coisas E ouvir as músicas Receber os discos Você vai em rádio Você ainda tem esse hábito De por exemplo Vai na cidade pequena Tenta dar entrevista na rádio Faz Inclusive É uma parada Que eu insisto Com a galera que contrata Pô Vamos lá Não vai rolar uma radiozinha Uma parada assim Parará Parará Insisto Assim Saca Pra ter essa radiozinha ali É Porque a galera acha que o jogo já tá ganho Assim Saca E é massa Assim Até mesmo E hoje com a internet É até bom Pra gerar conteúdo Não sei o que Não Mas tudo tem que ser É Tudo vira Mas é massa É legal pra caramba E tem É claro que tem a audiência da rádio A audiência da TV As coisas assim Do teu público Uma coisa que eu fiquei curioso mesmo É Do público Gabriel Solo Público Autoramas É a mesma galera Ou tem uma galera É É sim É A gente tem uma Quer ver Uma coisa Por exemplo Eu tenho uma história Que um Lafayette Os Tremendões Assim que rolou Foi uma banda que a gente teve Enquanto o Lafayette Tava aqui entre nós É Lenda né Quando a gente fez Quando a gente começou a fazer esse projeto É Por mais que fosse o Lafayette Ali A lenda Do órgão E da Jovem Guarda Pô A galera que Quando a gente começou o projeto Que ia ver o nosso show Era o público do Autoramas Era a galera que ia ver Era um novo projeto nosso Sabe Era ali Eram os nossos fãs Você não foi Sabe Depois Aquele projeto A gente foi na TV A gente foi em Altas Horas A gente foi na Grande Família Não sei o que Aí a galera começou a colar Nisso aí Sabe Teve poucos shows Assim Um ou dois shows Que a gente fez pra galera Realmente um público da Jovem Guarda Uma galera mais velha e tal Cara Que aliás Foram hilários A gente fez um show em Xerém Uma vez Numa associação de antigos funcionários Do Banco do Brasil Nossa Foi De chorar De rir Foi lá E teve uma vez Que a gente tocou em Belém Também Numa casa Chamada Bolero Que era Que era bem pra isso Que tem show do Renato Seus Bluecast Que tinha Quer dizer Tem Acho que tem o Renato Seus Bluecast Até sem o Renato Hoje em dia Sim Cara E aí Foi muita gente Da terceira idade E as garotas Da terceira idade Principalmente Eram muito Muito Serelepes E ficavam gritando Et, et, et Mostra o órgão Lafayette Que maravilha Lafayette De glória Sensacional Tinha Cara Erasmão Fizeram Corria elegante Vocês fizeram uma coisa Com o Erasmo Fizemos Nossa, cara O Erasmo Cara, o Erasmo Virou nosso amigo Eu até passei Natal Na casa do Erasmo Ele sempre foi o legal A gente lançou pela Coqueiro Lá com o Léo Sabe que o Léo Virou empresário Do Roberto Carlos, né? Cara Eu vi uma notícia Produtor Virou empresário mesmo Empresário O Léo, cara Eu liguei pra ele Falei, caramba, cara O Léo Esteves Nossa relação com ele Sempre foi sensacional Eu falei Irmão Eu liguei pra ele Mandei mensagem Depois liguei pra ele Cara O vídeo dele aqui Já tá com 65 mil views, bicho Que massa O Léo é uma figuraça Que eu falei Pô, tá virando popstar Foi muito legal trabalhar O tempo que a gente passou Na Coqueiro Foi muito legal, cara Foi muito bom É... A gente lançou o DVD Autoramas Internacional Que era um DVD Contando As nossas turnês internacionais Lançamos Música Crocante Que foi um dos discos Que mais É um dos nossos melhores discos Que foi legal pra caramba É... Que tem a música Abstrike É um mundo... É... Sabe... É uma das três mais ouvidas Em todas as plataformas E tal Até hoje É... Que é uma música Que eu também adoro Que me amarro pra caramba É... Cara Que mais que a gente lançou lá Nossa Foi tanta coisa Teve alguma história bonita Assim com o Erasmo Que você possa compartilhar Cara Com o Erasmo Assim Teve... Cara Tem histórias bonitas Tem histórias hilárias A gente foi Pô Teve assim Momento Quando teve o O outro filho dele Que morreu e tal Ele... A gente foi Eu te encontrei lá Ele veio É... Ele veio falar Com a gente Cara Muito emocionado E tal É... E cara Ele era demais Assim Teve... A gente fez o som Brasil No Erasmo Que aí Ele amou a versão do Minha Superstar É... Eu adoro essa música É... Nossa Essa é demais Que eu fiz em cima do Sabe o Pope Que ele... Tcharina 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 Aí Aí foi isso É... 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 Não... É... Common People Common People Não, não Mas essa é Disco 2000 Disco 2000 Ah, é outra Eu amo essa banda Cara Não é tão falada Né, bicho É... Lá... É... É... É uma das três maiores Do... Do Bridge Pop Cara, eu acho muito foda Aquele clipe é muito bom Bicho Cara... É... Teve uma... Eu fui pra... A primeira vez que eu saí do Brasil Eu fui pra Londres Nessa época Do Bridge Pop Que foi quando eu fiz as músicas Uma... O... Música pro Raimundos Eu e o Rodolfo fizemos o... Ai só eu sem Que é a música da Madonna E tal Que foi um sucesso É, nossa Então, aí eu ganhei um adiantamento E... Da editora E aí, cara Quando entrou a grana Não sei nem saber Que existia tanto dinheiro no mundo Mas é bom, né? Cara, e aí fui... Aí, cara Eu fui, peguei o avião E fui pra Londres Que beleza Nunca tinha saído do Brasil E aí, isso tava no auge Torrou o adiantamento E foi isso Não, nem torrei Não, não Não, foi Foi... Foi... Sou... Mas é uma delícia Entrar o dinheiro com a tua música Foi demais Um orgulho É, incrível Então Era... Tinha uma... Assim, pô Quando anunciava Pô, o Aysol Eu ainda tô... Cara, tocava até em rádio de MPB Sabe? É... Pô, era demais Como que vocês fizeram a música? Cara, o... Bicho, a história é o seguinte A gente... É, engraçado assim O... O... O Rodolfo sempre foi um cara muito talentoso Cara, sabe? É... E... E tal Mas, cara Ele era um cara, cara Do... Cara, ele foi... Assim, era engraçado A gente sair em Brasília Eu era o cara que eu gostava Dos Beatles Do Beach Boys Do Kings Do não sei quem lá Parará A gente sabia disso Não era muito a pilha dele E tal As baladas dos Ramones Don't go, don't go Sabe? Essas coisas Hey, little girl Sabe? Era a minha... Era a minha praia É... Eles tinham feito sucesso com O Banquinho da Bicicleta Selim, né? Que é uma música do Tite Que não foi nenhum deles que fez Que foi o primeiro vocalista Do Raimundos Que era um... Que era vizinho lá Que era, sei lá Era um amigo nosso Que é a única música que ele fez na vida Inclusive Pô, quando a Warner pegou Pediu outra música, né? No... 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 Eu acho que foi por isso Que ele foi bater lá em casa Virou, ó Que fazia um lance daqueles Que você sabe Cara, usei várias paradas Aquele... Aquele acordezinho final Beat Boys Cara, é... Mas saiu do zero Vocês dois juntos Assim? Sim, sim, sim Ele já tinha alguma ideia Sentamos no sofá Não, não Ele falou Cara, podia fazer um música Do cara que não sabe falar inglês Tipo I saw you say That's a... That's a... Falei, pô Isso... Vamos usar isso Saca? E foi, cara Assim, uma hora Uma hora e meia A gente terminou Tu achava que ia ser aquele hit? Eu tenho a gravação Do... Tem? Tenho, tenho A gente fez num... Num Walkmanzinho Assim, eu tenho um cassete E você achava que ia ser um hit ou não? Achava Achava? Achava, achava Sempre rolou Cara, e a outra música Que eles estouraram Era uma... Eles fizeram um cover Do Little Quail Que é aquela Libera seus instintos, girl Essa é... Essa é 100% minha E... Cara, é... Que foi também O Little Quail Tinha acabado Eles sabiam que essa música Rolava bem pra caramba Todo mundo Já tinha sido testada, né? Eu... Tem até uma história Que foi o seguinte Que era uma amiga minha A Lia A Lia Amâncio Ela fez uma versão Em francês Porque eles estavam fazendo Uns shows lá fora Na Europa Aí eu até mostrei pra eles Aí eles É bonitinha essa versão Mas deixa que a gente Grave em português mesmo Pô, a saída do Rodolfo Essa... Engraçado que esse momento Aí desse rock Não era muito a minha praia Mas o Raimundos Eu era apaixonado pelo Raimundos É, era muito legal Quando acabou Fiquei triste pra caralho É uma época que tinha um... E tinha um bom humor, né, bicho? É, é, é É, cara Assim, a maioria das coisas É legal Pô, eu quero ver o Oco Eu acho genial, saca? É o melhor heavy metal O melhor rock pesado Feito no Brasil, saca? A música tem tantos riffs Que todos são geniais Cara, com afinação Dois bandas pesadas Parará A letra, né Pesada também, né Do acidente de carro Pô É, cara Tem aquele clipe feito em Los Angeles Pô, tudo combinava Tudo, sabe Começo o Rodolfo fazendo aquele cabelo Pô, era demais Era uma sensação, assim Ver aquilo na TV Os amigos, sei o que lá Sabe? Não é pena que essas bandas acabem, né? É, cara Assim, sei lá Tem as coisas aí A galera também vai ficando velha Não sei quem lá Vai tendo outros objetivos Outros, né Outros apelos do coração Ou da, sei lá Da fé, sei lá Vai que esses malucos não resolvam se reunir Com esse monte de, né Tipo, titãs reunidos agora As pessoas já achavam impossível, né Sem o caniço É, mas os titãs estão fazendo sem o Fromer também, né É, pode crer Seria uma reunião bem sucedida Acho que lotaria e estados igual O caniço, inclusive Pô, eu acho Pô Eu tô gravando o Canta Comigo Sou jurado do Canta Comigo Reality de música da Record E o caniço era junto comigo Eu fiz dois anos junto com ele E eu tava achando que eu ia encontrar com ele Cara, a gente tava Vou até te falar uma parada Eu e o caniço A gente tava batendo um papo Que era o seguinte Ele deu a ideia Eu e ele fazermos um programa de rádio Assim, é claro que era Que hoje isso se chama podcast Mas o caniço muito old school, né Como se era de se esperar Pensou num programa de rádio De oferecer, sei lá Pra Kiss, pra 89 Sei lá É... Que hoje ele falou que ele ia fazer Que era um programa de Histórias e fofocas Do rock brasileiro Ou do rock Sabe? Ia ser principalmente brasileiro Que muitas das histórias Inclusive a gente tinha vivido, né E que foi meio Essa história É meio baseada É, é Assim Claro que ele não falou isso Então A pessoa, né Mas assim Ele leu Ele viu Ele tá no livro Ele é personagem Eu não conheci o caniço pessoalmente Gente fina, é ele É figuraça O caniço assim Ele era muitos anos Mais velho do que eu Ele era meio tipo Um irmão mais velho De todos nós, saca Dos próprios Raimundos Dos próprios, saca É... E ele... Só que assim Ele não tirava uma onda De... De mais sabido De mais irmão mais velho Inclusive ele tinha muitos defeitos Coisa e tal, saca É... Sabe? É... Era um cara orgulhoso Parará Mas normal Todos nós, né Ele era um cara massa pra caramba É... Engraçado Hilário Dava conta Sabia contar piadas Conseguia contar história E coisa e tal É... É isso A gente Ele quis fazer Essa parada do programa A gente tava conversando Sobre isso, sabe E até eu Aí teve um dia Assim que eu tava Mega ocupado Falei Pô, queria perguntar Isso pro caniço Mas quer saber Vou perguntar lá No canta comigo Que foi Ele morreu cinco dias Antes de começar a gravação Puts É E aí Foi isso, cara É... Mas é isso Assim, cara Ele... Assim, ele nunca foi Uma mão Ah, de ficar tirando onda Em cima Ele era do nosso Nível de De otícia De brincadeira De saca De bom humor De tocar zona E tal Com certeza Mas assim Isso desde Daquela época Desde os primórdios Vem cá Vem cá Nossa ampuleta Tá quase indo Pro saco ali É... Pra turma Que é da música Que tá começando Que tá no corre Que não sabe muito bem Pra onde ir Acho que você já falou Muitas coisas aqui Que são importantes Mas se tivesse que dar Tipo um conselho Assim Olha pra câmera ali Dá um... Qual é que vai? Essa ou essa aqui? A do Ivan? Olha pro Ivanzinho ali Dá um papo reto aí Pra turma Deixa eu dar um gole d'água Aqui antes Papo reto pra turma Porque cara Eu sou um... Eu virei aquele cara chato Que... Porque assim Pô Gabriel Você tá acompanhando O que eu tô fazendo aqui Cara Daqui a pouco São mil vídeos Sim É... E assim Tem vários Várias formas né Eu acho que Hoje não tem uma receita Então Você vê que tem artistas Influenciadores Criadores de conteúdo Seja lá o nome que for Que apostam no digital Tem gente que aposta No chão No offline Tem vários caminhos Eu acho que o único caminho Que não adianta É você não fazer nada É você ficar se vitimizando De que ou Ah é difícil Pô cara Sempre foi difícil Né concorda? Nunca foi fácil Sim Nunca foi fácil Fazer sucesso Sempre foi exceção né Hoje eu acho que tem muitas formas Antigamente a gente tinha uma só Sim O que que você diria Pra essa galera Que tá começando cara? Cara Assim Primeiro Primeiro assim Já tem que começar Dizendo assim Pô que dar conselho Já é um Assim Dar um Tentar passar uma ideia Já é Uma parada Muito arriscada Sabe É Cara Eu assim O que eu Te garantiria Você falaria Brother seu Que tá começando Pô brother Vê aonde que você vai O que que dá certo O que que rola O que que você quer Saca Faz essa equação Sabe O que que O que que Rola mais legal Com o que que você Realmente De verdade Sabe Não pode viver Sem aquilo Saca E aí Faz essa Essa junta De algum jeito Amalgama aí De algum jeito Sabe É cara É Essa que é a parada Porque cara Cada história É uma história Sabe É Eu vejo Aí já não Não é na parte Do conselho Eu vejo Muita gente Frustrada Porque não aconteceu Com ele Aquilo que ele leu No livro Na biografia Do grande artista É por isso que você tem que escrever A tua biografia É exatamente É por isso que cada Que cada biografia É diferente Uma da outra Senão seria só um livro Que tu só muda o nome Só te complementando nisso Eu acho que tá na hora Sei lá Eu acho que os próximos filmes Daqui a 30 anos Vai ser a história Da Billie Eilish A história Que são outras histórias É Porque tudo que a gente vê no cinema Ainda é a história Do Elton John Ainda é a história Do Queen É pois é São histórias que aconteciam Naquela lógica É tem Eu já vi alguns filmes Que contam É Assim Até tem um festival Que é sensacional Inédit Né Que tem documentários Musicais e coisa e tal Pô Histórias Bonitas Histórias tristes Histórias revolucionárias Histórias raivosas E tal Pô cara Ali Você pegar o Ali Sabe É um festival De documentários Sobre música Olha só Pô cara É legal Tem no Brasil Tem em Barcelona Uma vez eu fui no Inédito No Chile Em Santiago Vi aquele filme Dos Stones É Charlie Is My Darling Cara É Que é legal pra caramba Que é um documentário Não tem nada demais São cenas ali Tem uma cena que o Mick Jagger zoa O I Feel Fine Dos Beatles Tipo assim Zoando barulho Cara Pô É muito massa Esse filme É Tipo assim Stones Tipo 65 Sabe Aí cara Tem Pô Tem histórias Assim Pô Um documentário Que eu adorei Que até Tem vários cenas no Brasil Das Go Go's Pô Esse é sensacional Pô Esse festival é imperdível Tem no Brasil E rola Meu amigo Marcelo Alite Que faz a parada Eu sempre Pô No No ano passado Estreou com O documentário Da Cine de O'Connor No cinema Nossa Foi Me emocionei Cara Acabou o filme Todo mundo levantando De pé Aplaudindo Cara A história é fortíssima Pô Cara Pô Sensacional O filme é demais É o máximo Saca É E são assim E é De uma mina Que virou estrela Virou gigante É Que foi Que foi Uma das maiores artistas Do mundo No momento Que ela foi Do auge dela Saca E é isso E pô É uma história Cara De um alto e baixo Loucura Pô Veja É Pô Cara Pô Eu vi um documentário Da Grace Jones Nesse festival No cinema E tudo Antes da pandemia Sensacional Grace Jones na Jamaica É Pô Demais Ela Ela convencendo Sly and Rob A sair da cama Pra ir gravar música Sabe Cara Tem vários Por favor Não devia ter nem falado isso Aí cara Mas é demais Tem muitas coisas É muito legal isso Essas biografias Esses documentários É Muito bom Assim Tem documentários de cenas Sabe Tem Sei lá Tem uma Isso é um swimming Tem Cara Eu não Tem uma plataforma Do inédit Eu não sei se 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 tem Os nacionais E os internacionais In 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 É If Edit Ok Edit E E E E E E Pô Esse festival Cara É imperdível É Teve uma Até A gente já fez o show Uma vez Autoramas Com Que era o documentado Do Banguela Quando construiu o documentado Do Banguela A gente fez um show Tocando Tocando músicas De todas Todas as bandas Da cena Tocamos Pato Fux Chico Sainz É Mundo Livre Sei lá Cleiderman Fizemos tudo É E foi Lá no No teatro Ali na Cine Olido Ali no centro de São Paulo Ali no Largo do Paissandu Cara É Muito legal Cara Assim Isso rola Pô Esse festival Pô Esse conselho é melhor Do que o da carreira Pô Veja esse festival Tem muito aprendizado Né cara É É Então Mas a história é essa Cada um Tem a sua história É importante valorizar isso Saca Ter Ter Esses lances Assim Saca É É Até porque Eu acho que você concorda comigo Não tem marketing melhor Do que uma linda história É Exatamente Autêntica É cara E tipo assim Escrever essa história É É um prazer Sabe É uma É uma parada Pô ainda vou te falar Quer ver um lance A gente Um dos nossos O nosso disco mais teve destaque É Na época da MTV Que a gente ganhou os prêmios Teve Em 2005 A gente foi Um dos três maiores ganhadores Do VMB Por exemplo É Com o clipe Você sabe É de um álbum chamado Nada pode parar os autoramas Que o nome Já é Já é Tipo Bicho Ninguém Daqui Ninguém Me arranca Não Cara E aí É Esse O documentário É Passou no inédito E ganhou Três prêmios internacionais Cara É Dois nos Estados Unidos E um na Alemanha E ganhou É E a história Pô Bicho É Aí Recomenda a todo mundo Ver que é mais história Do que eu já contei aqui Em 20 minutos De 21 2 horas e 15 Pô Essa garrafa é sua Quem aguenta Obrigado Calitino Valeu Valeu Pô Brigadaço Valeu Que além de um monte de história Engraçada Tem uma injeção de ânimo Nas pessoas Eu acho que essa coisa Do independente Né Do empreendedorismo A Erika tinha vindo aqui Falando também Cara Quando a gente era independente Era tudo mato Né Então vocês criaram O que é um pouco O que tá acontecendo hoje Então que sirva de exemplo Pra muita gente Verdade É isso aí Pô Vou até falar Só pra terminar Pô cara A gente fez o show agora De 25 anos Do Autoramas Uma formação É Que tem um batera novo O Igor O Jairo Que é o baixista do Autoramas Hoje é um cara Que me ajuda pra caramba Que entende perfeitamente O que é a banda Sabe Que é um cara Que é mais novo Do que eu Pô é legal pra caramba A Erika tá aí Também na jogada Também já Já tá na banda Há 7 anos E tal Tamo aí fazendo Pô cara É um grande orgulho Tá aí fazendo essas coisas Sabe É Fazendo um Pô a gente fez um show De 25 anos Que foi muito emocionante Você tá na banda da Erika Também quando ela faz solo Não, 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 não mais Fui expulso da banda Não, porque veio um combo, né De poder fazer aqui O meu Eu tô com um lance solo Tô com um negócio solo Que eu fiz um Disso chamado Multi-Homem Que tá aí Eu tô fazendo um monte de shows Tô fazendo até mais shows Que o Autoramas É Que Eu gravei tudo E eu só não gravei a batera E o Fernando Fonseca Que toca comigo É Ele também era Tocar com a Erika Eu e ele Fomos expulsos da banda A gente tá fazendo Ah, porque a banda é só de meninas Agora essa banda é só de meninas Que é uma iniciativa legal também É, é, é Maneiro, maneiro Mas assim É muito bom E ela gravou um repertório Até É Tem até coisa que a gente já gravou Já tem alguns anos e tal Que eu ajudei a fazer e tal Mas assim É Cara É Assim Depois que a gente se separou Realmente foi melhor fazer isso Sabe De De Dela fazer esse lance Com as meninas É muito melhor Sabe E Mas assim Nós dois que saímos Agora a gente tá tocando isso E tá rolando super bem Também Sacou A gente acabou ficando amigo Nessa época E E Mais A gente já se conhecia antes A gente ficou mais amigo Nessa época E Mas assim É Tá muito legal Tá muito legal Eu já tô Já tô começando a gravar o segundo Segundo álbum solo Já vai rolar E a gente tá fazendo um monte de coisa É Até Aceito convites Para fazer as coisas aí Será que tenho Tenho feito As coisas com Com Autoramas E tá rolando isso também E tá bem legal E tô Tô fazendo o meu lance É Assim Tem outras Assim Eu Nesse lance Assim É É É um É assim É um estilo que eu sempre tive Mas eu coloco outras coisas Coloco Música de carnaval Coloco Samba rock Coloco Títia Peruana Sabe É uma parada que eu me amarro pra caramba Caralho Não imagino É É a cúmbia psicodélica É dos anos 60 De lá E você gravou tudo Mas tá aí Cara Pô Tem uma música Peru Pará Que fala da música do Peru E do música do Pará Cara Que é Essa é o grande hit do show E tá ali Pô Tá super bem ouvida No Spotify Coisa e tal É Rola Rola bem Cara Eu tô tentando lançar É Em vinil Ou em CD Tá complicado Mas vai rolar Em algum momento E Cara E aí Tô fazendo isso Tá lá Gabriel Tomás Tô fazendo as paradas Se você ouvir falar É isso Pô Já fiz show No Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Rio Goiás E Distrito Federal Ó Que beleza Pois é Tá aí Tá rolando Pô Em 2022 Antes de sair o álbum Eu fiz 29 shows Já do solo Agora já foi uns 25 Só esse ano Aí nos Três primeiros meses É guerreiro né É velho Mas também o negócio é esse Né velho Tem que fazer Tem que botar comida Dentro de casa Porra galera Papo inspirador Se você é arte independente Tá na luta Aí tá no corre Porra Bom pra caralho A gente se vê no próximo vídeo Valeu Valeu Tchau